Bom dia, gostaria de dar boas-vindas a todos os participantes para o nosso curso de mobilidade acadêmica. Hoje é o nosso terceiro dia, nós vamos abordar dois tópicos extremamente importantes para a mobilidade acadêmica, que é o programa de MD-PHD na Unifesp e o programa de mentoria. Então, para essa sessão eu gostaria de chamar os moderadores, eu sou Erika Rangel, sou professora de Nefrologia, coordenadora da Comissão de Mobilidade, gostaria de chamar a professora Samara Urbão Oliva, que é do Departamento de Nefrologia e também vice-coordenadora da Comissão de Mobilidade, gostaria de chamar o doutor Gustavo Antônio Moreira, que é Clinical Fellow em Terapia Intensiva Pediátrica pela Universidade de Maryland, Research Fellow em Pneumologia Pediátrica pela John Hopkins e especialista também em pediatria com área de atuação em medicina do sono, para moderar essa sessão muito interessante sobre o programa de MD-PHD da Unifesp. Eles vão apresentar os nossos palestrantes agora dessa sessão. Bom dia a todos, é sempre um prazer estar com todos. Bom dia, bom dia a todos. Realmente é bom que está todo mundo já de velho, uma situação muito boa, e aí eu vou, né, nós vamos falar mais ou menos aqui nessa primeira etapa, nós vamos falar do curso, nós vamos falar do programa do MD-PHD, né, que eu vou apresentar os professores, primeiro inicialmente a professora Débora Suchek, que é professora associada e livre docente em psicofarmacologia do Departamento de Psicobiologia da Escola Valência de Medicina do Unifesp. Também participarão dessa sessão a professora Maísa Seabra Sindorvo, que é professora adjunta e livre docente da disciplina de geriatria e gerontologia da Escola Valência do Medicina do Unifesp. E também o professor Reinaldo Sareval, que é professor titular do Departamento de Medicina e da disciplina de infectologia da Escola Valência do Medicina do Unifesp. Bom dia, bom dia a todos e todas, eu gostaria muito de agradecer ao convite que nos foi feito para fazer a apresentação deste programa MD-PHD, queria agradecer também meus colegas de comissão gestora, o professor Reinaldo Salomão, professora Maísa Sindorolho, que vem ajudando a consolidar esse programa no formato que ele se encontra agora na nossa universidade. Eu vou fazer, eu vou compartilhar minha tela, porque eu tenho uma apresentação mais formal em PowerPoint, mas a gente vai deixar essa apresentação um pouco mais informal, no sentido de que os meus colegas, professora Maísa e professor Reinaldo, vão fazer algumas intervenções durante a apresentação, se eles assim o desejarem, para complementar algumas informações. Bom, eu gostaria de saber se todos veem a tela. se o professor Reinaldo ou professora Maísa puderem me dizer se eu consegui enviar a tela, por favor. Está ótimo. Estamos vendo. Ok, obrigada. Ok, senhor. Bom, então, eu queria de novo agradecer a oportunidade de apresentar esse programa que vem sendo pensado há muitos anos na nossa universidade, vou contar um pouquinho da história desse programa na nossa universidade, e que ele iniciou neste formato atual em 2019, então é um programa muito recente na nossa universidade. Eu vou contar um pouquinho da história para vocês entenderem de onde surgiu a ideia de ter um programa MD-PHD no mundo, e também no nosso país. Bom, a ideia de ter um programa de treinamento em pesquisa médica, que é assim, que... Esse é o nome do programa nos Estados Unidos, principalmente, começou em 1956. É um programa bem antigo nos Estados Unidos. E esse programa, ele tem o objetivo de capacitar médicos a resolver problemas clínicos dentro do laboratório. Dessa forma, os médicos teriam um treinamento, um olhar mais crítico e mais científico para os problemas da prática clínica. De modo que eles poderiam levar as questões para o laboratório e trazer do laboratório as respostas para propor tratamentos e terapêuticas mais eficientes. Esse programa foi criado inicialmente na Case Western Reserve University School of Medicine, em Ohio, em 1956. E nessa época, não existia ainda um financiamento ou um fomento para pagamento de bolsas para os estudantes. Esse apoio financeiro, que foi feito pelo National Institute of Health, aconteceu somente em 1964. E nessa época, então, com o apoio financeiro, mais três faculdades de medicina se juntaram a esse programa. O Albert Einstein College of Medicine, em Nova York, o Northwestern University, em Chicago, e a New York University. Atualmente, existem 51 programas desse estilo, né, programa de treinamento em pesquisa médica. 50 deles são MD-PHD, então, exclusivos para estudantes de medicina, e um deles é para estudantes de medicina veterinária. Então, uma escola de medicina veterinária também já alberga esse tipo de programa. No Brasil, a primeira universidade a criar o programa MD-PHD foi a Universidade, a UFRJ, desculpa, agora que eu notei que eu escrevi errado, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E somente em 2008, a CAPES criou uma modalidade de bolsa para esse tipo de programa. Nós vamos ver mais para frente que existem muitas dificuldades relativas à concessão de bolsas para esses programas. Mas eu não vou me adiantar. Em 1998, a Escola Paulista de Medicina propôs a criação de um programa MD-PHD, que tinha um formato completamente diferente do formato da UFRJ, e, posteriormente, a UNICAMP também criou esse programa num formato muito mais parecido com o da UFRJ, que é o Programa Pesquisador em Medicina. Esse programa, então, tinha o objetivo de fazer com que os estudantes concluíssem a graduação e a pós-graduação, o doutorado, em até nove anos. Em 2014, a Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein, também propôs um programa MD-PHD, e vocês podem ver que esse programa vem sendo implementado em várias outras universidades ao longo do tempo, porque existe uma carência, e isso foi algo que já a UFRJ havia detectado em 1995, uma carência muito grande de cientistas que sejam médicos. Historicamente, a pesquisa médica e a pesquisa biomédica era realizada por médicos nos anos 50, 60, mas, a partir dos anos 80 e 90, a porcentagem de médicos envolvidos em pesquisa caiu drasticamente. Alguns motivos já foram detectados, obviamente, um deles é a questão da carga de trabalho e o salário pago, que na clínica você consegue valores de salário muito melhores do que na pesquisa, mas existem outros motivos também pelos quais os médicos deixaram de produzir ciência. E o programa, então, foi instaurado no Brasil pela UFRJ, com o objetivo de trazer de volta para a ciência os médicos, que tem uma formação extremamente diferenciada, uma formação muito intensa e de altíssima qualidade, então, trazer o médico, o estudante de medicina, de volta para a ciência e para a academia. Esse desejo de unir a graduação e a pós-graduação vem ao encontro de um documento elaborado pela Academia Brasileira de Ciências, em 2018, sob a liderança do professor Luiz Davidovich, que é o presidente da ABC, e juntamente com a UFRJ, a USP, a Unifesp, e outras universidades extremamente importantes do nosso país, trouxeram esse documento, redigiram esse documento, e um ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é esse capítulo sobre as propostas e experiências nacionais de integração e flexibilização na educação superior. Esse capítulo, ele trata especificamente do programa MD-PHD, no sentido de que esse programa é extremamente importante na integração entre a graduação e a pós-graduação. Segundo o documento elaborado pela ABC, essa integração é extremamente importante. ela vai além da questão da iniciação científica, porque a iniciação científica é a integração do currículo teórico com a experiência científica dentro da graduação. E aqui, o que se pretende é algo além da graduação. Então, nessa proposta, ela permite a aceleração na formação dos melhores estudantes que revelem essa aptidão especial, que é a dedicação e a vocação para a ciência, de modo que esses estudantes possam cursar disciplinas de pós-graduação antes mesmo de completar o curso de graduação. E dessa forma, então, os cursos de graduação ficariam conectados e integrados aos programas de pós-graduação, promovendo a iniciação científica, oficinas e seminários que tragam temas ligados às fronteiras do conhecimento, à prática docente e à ampla interação entre as agendas de pesquisa e os currículos de graduação. Nesse sentido, o programa MD-PHD, da maioria das universidades brasileiras, preenchem esse desejo do documento elaborado pela Academia Brasileira de Ciências. Eu vou contar um pouquinho do histórico do programa MD-PHD, na EPM. Eu fiz parte muito ampassã dessa história, inicialmente como uma observadora, e agora um pouco mais atuante, uma vez que eu faço parte da comissão gestora do programa. Mas a proposta do programa teve início em 1997, quando se criou uma comissão de integração entre a graduação e a pós-graduação no Conselho de Graduação da Unifesp. Então, faziam parte dessa comissão os professores Newton de Barros Jr., como coordenador do curso de Medicina, professora Lúcia Sampaio, como coordenadora do curso de Biomedicina, o doutor Eduardo Catiburian, e o professor Jair Mari, que era o representante do Conselho de Pós-Graduação nessa comissão. Então, a primeira versão do programa exigia, era um requisito, que os estudantes, os candidatos, tivessem pelo menos um ano de iniciação científica, e para os estudantes de Medicina, eles deveriam ter um treinamento em pesquisa básica, a investigação clínica, e os estudantes biomédicos deveriam ter algum conhecimento clínico. Para os estudantes de Medicina, aqueles que estivessem concluindo a segunda série do curso, ingressariam no curso biomédico, terceiro e quarto anos do curso biomédico, quando acontece um maior envolvimento dos estudantes com a prática do laboratório de ciências, e para esses estudantes existiam dez vagas. Para os estudantes de Biomedicina, com título de doutor, eles ingressariam na terceira série do curso de Medicina, pelo menos um ano após a titulação de doutorado, e aí eles fariam o curso de Medicina. Então, era um programa misto, na verdade. Ele era um MD-PHD para os estudantes de Medicina, mas para os estudantes de Biomedicina, ele era um PHD-MD. Os estudantes de Biomedicina teriam que ter o título de doutor para iniciar o curso de Medicina. Então, era um programa que atendia aos dois cursos, tanto de Medicina quanto de Biomedicina. Bom, o que aconteceu é que havia um grande interesse dos estudantes biomédicos, não estudantes mais, eles já eram formados em Biomedicina, existia um grande interesse dos biomédicos, com título de doutor, de ingressar no curso de Medicina. Mas não existia interesse dos estudantes de Medicina em ingressar no curso, no programa MD-PHD. Então, ao final desse primeiro ciclo do programa MD-PHD, 14 biomédicos foram formados em Medicina, com o título de doutor e em Medicina. E eu, na verdade, eu vivenciei isso porque eu tive uma aluna biomédica que começou a iniciação científica comigo, fez o mestrado, fez o doutorado, e aí ela entrou no curso de Medicina. Hoje ela já é formada, é cardiologista. Então, eu tive essa experiência no papel de orientadora. Mas, como vocês podem ver, até 2011, somente dois alunos da Medicina tiveram interesse em ingressar no programa MD-PHD. Então, de fato, o formato do programa, como foi proposto inicialmente na Unifesp, não atingia o objetivo do programa, que era formar médicos cientistas. Com isso, então, houve uma reavaliação do programa, uma suspensão do programa, e uma nova rodada de reavaliações. E, em 2013, foram apresentadas novas propostas para esse programa. Então, a comissão curricular do curso de Biomedicina propôs a suspensão do programa para o curso de Biomedicina, e esse curso, esse programa, então, foi destinado somente para estudantes de Medicina. claro que foram feitos todos os passos institucionais para a aprovação, a homologação desse curso, ou desse programa, no curso de Medicina, chegando ao final, na aprovação pela congregação e pela Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da IPM, em 2013, quase no final de 2013. Mas, ainda assim, a procura era muito, muito pequena. Entre 2017 e 2018, então, começa uma nova etapa desse programa, com a ação muito intensa dos professores Rui Maciel e Nestor Schorr. Na verdade, o professor Nestor Schorr, o programa MD-PHD era a menina dos olhos dele. E eu me lembro que, numa sessão da congregação, em que o professor Nestor Schorr refez essa proposta do programa MD-PHD, eu questiono, a ideia era fazer a graduação, a faculdade de Medicina, junto com a pós-graduação, simultaneamente. E eu questionei o professor Nestor Schorr, eu falei, como é possível um estudante com a carga horária que a Unifesp tem, que a faculdade de Medicina tem, fazer a pós-graduação? É impossível, isso não é factível. A gente precisa pensar num formato que permita o estudante se dedicar a uma coisa ou outra. As duas coisas são praticamente impossíveis, é impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E nessa época, a professora Vânia Dalmeida era a coordenadora da Câmara de Graduação da Escola Paulista de Medicina. Então, o professor Rui Maciel, o professor Nestor Schorr, começaram a conversar, né, e retomar essa proposta do programa MD-PHD. Parte dessa, desse interesse também em restaurar o programa veio dos próprios estudantes de Medicina, foram eles os catalisadores do processo. E, professor Reinaldo, vou pedir até a tua intervenção, Reinaldo, porque eu me lembro de você ter comentado que alguns alunos vieram conversar com você sobre a possibilidade de implementar o programa. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre isso? Desculpa, estou com o som silenciado aqui. Não, a gente te ouve. Está ótimo. Primeiro, bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês e discutindo sobre esse programa aí, aliás, a apresentação da Débora está me dando uma mistura de nostalgia e esperança, viu, Débora, que está muito interessante, de ouvir você comentar. Não sei, de repente, a gente pode até ir até o final, comentar depois, mas eu acho assim... Pode, podemos. Mas só aproveitando esse gancho, eu acho assim, efetivamente, esse ressurgimento do programa, se a gente puder dizer isso, e isso é que é muito legal, para mim, ele se deveu a essa inspiração, né, porque eu considero também o Rui e o Nestor, para mim, são, assim, os patronos desse programa, né, mas muito do interesse dos estudantes, nós vamos comentar isso um pouquinho depois, porque, oficialmente, isso que é esquisito, a gente às vezes discute boas ideias, mas nós, enquanto instituição, não acompanhamos essas ideias. então foram só, foi só no momento que apareceram alunos que falaram, olha, nós vamos fazer isso de qualquer jeito, e vocês tratem de vir atrás da gente e ajudar e contornar os problemas, é que efetivamente o programa vingou, né, então eu acho que a gente realmente deve muito do que nós temos hoje ao interesse dos alunos, e aliás, isso renova bastante a esperança que a gente tem no programa. Obrigada, Reinaldo, obrigada mesmo, porque eu concordo totalmente com você, sem a participação dos estudantes, o programa não existe, de fato, ele não existe. E, finalmente, em fevereiro de 2018, numa sessão da congregação da Escola Paulista de Medicina, foi criada uma comissão gestora do programa, uma comissão que estaria, então, responsável por implementar com regras, com editais, implementar o programa na nossa universidade. Essa comissão, ela foi presidida, né, entre 2018 e 2020, ela foi presidida pela professora Anitta Strauss, Takahashi, ela, como representante da Câmara de Graduação da EPM, professora Anitta Strauss, do Departamento de Bioquímica, ela já está aposentada, professor Reinaldo Salomão, que era o representante da diretoria, ele foi indicação da diretoria da Escola Paulista de Medicina, a professora Ruth Ginzburg e eu, como representantes da congregação da Escola Paulista de Medicina, e nessa sessão, eu, na verdade, eu me voluntariei para fazer parte da comissão gestora, porque, como coordenadora do programa de iniciação, de bolsas de iniciação científica da Unifesp, eu achei que era o meu papel fazer parte desse programa também, porque é uma integração importante entre a iniciação científica e a pós-graduação. E o professor Rui Maciel, obviamente, o curador da comissão, porque ele foi um dos grandes idealizadores deste programa. Então, a comissão era formada por nós cinco. Em 2020, as professoras Anitta e Ruth pediram para sair e aí, então, eu fui apontada pela coordenadora da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EPM para ser presidente da comissão. O professor Reinaldo continua como representante da diretoria da EPM. A professora Eliane Ribeiro foi indicada pela Câmara como representante da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa e a professora Maísa Sendorolho como representante da Câmara de Graduação da EPM. Então, vocês veem que a composição da comissão gestora já tem o formato da integração entre a graduação e a pós-graduação. Atualmente, o programa foi desenhado da seguinte maneira. isso depois de muitas conversas com o professor Aécio, que era o coordenador do curso de Medicina na época, a Câmara de Graduação, a Câmara de Pós-Graduação, tudo isso é fruto de diversas, de muitas reuniões e um pensamento para que o programa seja o mais bem-sucedido possível. Então, atualmente, o programa tem o formato seguinte. O curso básico da Medicina, que vai do primeiro ao quarto ano, então, o estudante, os candidatos, candidatas, tem que estar no final do quarto ano de Medicina, e, nesse período, eles precisam, obrigatoriamente, estar envolvidos em iniciação científica. No quarto ano, ocorre a interrupção do curso de Medicina, o trancamento especial da matrícula, isso já aprovado pelo Conselho de Graduação, e os estudantes ingressam no curso de Pós-Graduação, com a duração de dois a três anos. O curso de Pós-Graduação precisa ser, no mínimo, nota 5 da CAPES, o orientador ou orientadora tem que estar cadastrado num curso, num programa de Pós-Graduação da Unifesp, O estudante precisa apresentar o projeto de pesquisa, de preferência ter algum artigo publicado, e, durante a pós-graduação, também publicar um artigo e finalizar com a qualificação e a defesa da tese. Então, a partir do momento que o estudante ingressa no curso de Pós-Graduação, as regras para esse período já estão relacionadas a Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa, Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa. O estudante de Medicina, ele deixa de ser estudante de Medicina temporariamente e passa a ser um estudante de Pós-Graduação. ao final desse período da Pós-Graduação, o estudante retorna para o curso de Medicina, onde ele vai fazer quinto e sexto anos, que são os anos de internato, os anos mais voltados para a prática clínica, e ao final do curso de Pós-Graduação, desculpa, do curso de Medicina, então, esse indivíduo, ele é um bacharel em Medicina e doutor em Ciências, ele recebe a dupla titulação. Essa dupla titulação tem a duração de oito a nove anos. Se a gente for pensar num curso, no curso normal entre a graduação, a residência, a pós-graduação, isso teria a duração de mais ou menos 14, 15 anos, contando com a residência. Aqui, a gente acelera esse processo de forma que o formado, o médico, ele é um médico, ele é um doutor em Ciências em nove anos. E, claro, existem uma série de requisitos, porque um candidato, uma candidata a esse programa precisa ter vocação científica, precisa ter um tempo, uma experiência científica, a iniciação científica é algo extremamente importante para os candidatos. E precisam ser estudantes que se destacam e que tenham desempenho escolar excepcional. Não é um programa para todos os estudantes, porque nem todos os estudantes têm esse interesse, o interesse em fazer pesquisa. Muitos dos estudantes querem trabalhar com o paciente e não trabalhar no laboratório. isso é totalmente compreensível e cada um deve seguir a sua vocação. No caso do programa MD-PHD, a vocação científica é extremamente importante. Bom, a gente vai ouvir um pouco da Nicole, a gente vai ouvir um pouco o Vitor, mas os nossos primeiros estudantes do programa MD-PHD neste formato, que eu espero que tenha vindo para ficar, foram a Nicole de Trish Osni e o Miguel Lins Quintela, que iniciaram o doutorado em 2019 e concluíram, defenderam as suas teses em 2021, no começo deste ano. no início do ano passado, não, foi no início deste ano, o Gustavo Martins e o Vitor Gabriel iniciaram o programa de pós-graduação, eles vão contar um pouquinho para vocês sobre as experiências. Então, a Nicole fez o doutorado dela no programa de pós-graduação em Nefrologia, sob orientação da professora Miriam Boim, o Miguel Quintela fez o doutorado no programa de pós-graduação em Neurociências, sob orientação da professora Beatriz Monteiro. Então, o programa de Nefrologia é um programa clínico e o Miguel fez o seu doutorado num programa em Ciências Básicas, com pesquisa básica. O Gustavo está no programa de pós-graduação em Farmacologia, sob orientação da professora Cássia Bergamaschi, também fazendo um projeto básico, e o Vitor Gabriel está no programa de pós-graduação em Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria, fazendo o seu doutorado mais voltado para a área clínica, sob orientação da professora Marisabel Pinto. Então, vocês veem que existe também uma flexibilidade em relação aos programas de pós-graduação e ao tipo de experimentação, se vai ser mais básica, mais clínica, então tem toda essa flexibilidade também. Agora, um problema importante que causava uma grande angústia para a comissão gestora, com certeza, mas mais do que tudo para os estudantes era a questão do financiamento. A CAPES apoiou esse programa no Brasil desde 2008, mas a partir de 2014 não havia bolsas destinadas especificamente para esse programa e os estudantes que conseguiam bolsas da CAPES conseguiam porque os programas de pós-graduação tinham essas bolsas, eram cotas, bolsas de cotas para os programas de pós-graduação. No início, em meados do ano passado, começo deste ano, eu fui procurada pela coordenadora do programa MD-PHD da Unicamp, professora Cláudia Morelli, que queria, nós queríamos em conjunto solicitar à CAPESP a criação de uma nova modalidade de bolsa, uma bolsa de doutorado direto destinada exclusivamente para estudantes do programa MD-PHD. recentemente, em outubro, com a ajuda, obviamente, do professor Luiz Eugênio, que é um médico cientista, um médico dedicado à ciência básica, e que agora é diretor científico da FAPESP, mas também com grande participação dos professores Rui Maciel e Catarina Segretti Porto, que são assessores da diretoria científica da FAPESP, a FAPESP criou essa nova modalidade de bolsa. E, nas palavras do professor Luiz Eugênio, a missão do programa MD-PHD é treinar a próxima geração de líderes médicos cientistas visando um conhecimento de amplo espectro em várias áreas de disciplinas básicas e clínicas, de ciências sociais interdisciplinares e pesquisa translacional, favorecendo a disseminação de conhecimentos para a sociedade. Então, eu acredito que, com a criação dessa nova modalidade de bolsas, pelo menos aqui em São Paulo, nós teremos a consolidação desse programa, porque essa possibilidade de bolsa traz um alento muito grande para nós, da comissão gestora, mas, principalmente, para vocês, estudantes de medicina que têm a vocação científica, que têm a curiosidade científica e que querem se dedicar a ambas áreas, a prática clínica e também a academia. para finalizar minha apresentação, eu queria propor algumas coisas, que são os próximos passos e também a atuação da comissão gestora, que é um empenho na maior divulgação interna desse programa e, nesse sentido, eu queria muito agradecer a comissão organizadora desse evento de mobilidade acadêmica, porque eu acho que é uma forma de nós divulgarmos mais amplamente esse programa, divulgar esse programa para os estudantes do ensino médio que estão se preparando para o vestibular e que, se tiverem essa vocação científica, podem se interessar ainda mais pelo vestibular da Unifesp e uma missão que eu já propus para a comissão gestora é a redação do regimento do programa, para que a gente tenha regras mais, regras que sejam claras e que sejam amplamente divulgadas. Para saber mais, eu gostaria que vocês, quem tiver interesse, assistam essa entrevista que foi realizada pela Univesp TV, se não me engano, em que os professores Paulo Mourão Paulo Mourão, coordenador do programa MD-PHD da UFRJ e o professor Lício Veloso, coordenador, na época, era o coordenador do programa médico-pesquisador da Unicamp, eles foram entrevistados a respeito do programa MD-PHD. é uma entrevista muito boa que contextualiza historicamente o programa no Brasil e os formatos dos programas MD-PHD, eu sugiro que vocês assistam, porque é realmente muito, muito interessante. e as conclusões que eu vou mostrar para vocês agora são as conclusões de uma apresentação genial que o Vitor Gabriel fez e que generosamente ele disponibilizou para mim, mas eu acho que essas conclusões são perfeitas e eu compartilho delas com o Vitor e por isso eu quis trazer. Então, existe uma necessidade e uma grande valorização de profissionais que são qualificados para fazer essas investigações no laboratório, as bases moleculares de doenças e transtornos que são observados na prática clínica. Infelizmente, o ensino nas universidades brasileiras não é eficaz o suficiente para a produção de médicos e cientistas e por isso o programa MD-PHD é tão importante no sentido de integrar a pesquisa básica, translacional e clínica na formação dos médicos. O programa também traz uma vantagem de reduzir o tempo de formação do médico pesquisador e traz a oportunidade de treinamento de médicos para pesquisa experimental. E, entre, uma grande vantagem desse programa é espelhada no, em, em, estatísticas que mostram que grandes cientistas com produção acadêmica importantíssima são egressos do programa MD-PHD, como, por exemplo, vários cientistas que receberam o prêmio Nobel em fisiologia ou medicina são egressos desses programas nos Estados Unidos. Então, se vocês tiverem vontade de fazer o programa, visitem as páginas da Câmara de Graduação, onde vocês podem ver o edital do programa para 2021 e a Câmara de, a página da Câmara de Pós-Graduação também, que tem notícias sobre o programa MD-PHD. Lá, vocês vão encontrar as diferentes, os diferentes, o protocolo todo, né, no edital, todo o protocolo passo a passo para a candidatura ao programa. Muito obrigada pela atenção de vocês, aqui eu deixo o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, tirar dúvidas, e é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Bom, gostaria muito de agradecer à professora Débora, ao professor Reinaldo, à professora Maísa, por ter aceitado o convite para falar sobre esse programa, que realmente é muito interessante, acho que a apresentação foi muito esclarecedora, infelizmente o programa é pouco conhecido na universidade, mas acho que ele é tão importante, tão interessante, que merece maior destaque. Então, acho que agora a gente vai para uma rodada de perguntas. Gustavo, você queria começar? Eu tenho várias perguntas, acho que essa apresentação da professora Débora, foi algo que encheu o nosso coração de tanta coisa. Eu acho que na universidade tem vários cientistas, de vários segmentos, da base, da clínica, e eu acho que a importância do programa é justamente inserir. E assim, o modelo mais comum, o modelo mais comum é o médico se formar, fazer a residência e ele ir para a cadeira básica, e aí ele já vai estar na especialidade. Eu queria perguntar, nesse modelo de primeiro formar o cientista, e depois ele fazer a opção para a especialidade, qual seria a vantagem disso? Ou ele já chega na residência com um perfil diferente? Se eu puder ajudar a responder, Débora? Por favor, Reinaldo. A pergunta é ótima, né, Gustavo? Porque, assim, no final, parece que nós chegamos ao mesmo objetivo, né? No final, só muda a trajetória, né? Mas a ideia, na verdade, é que você, durante o curso da graduação, nós vamos ter, e na verdade, a gente é obrigado a pensar isso, seria para poucas pessoas, com essa vocação em pesquisa, naquele momento que ele está muito envolvido, né, no ciclo básico, aí logo depois, terceiro e quarto ano, muito envolvido com as questões, do ponto de vista do curso de medicina, mecanísticas, né, de doença, de resposta de hospedeiro, de como que funciona a virulência de patógenos, os mecanismos biológicos dentro da medicina, né? Nesse momento, com esse tipo de universo, né, de contexto, esse indivíduo mergulhar em questão relevante científica, pensa bem, ele está imerso nisso e agora ele vai contribuir com o seu tijolinho ali para construir a casa do conhecimento. Então, isso é muita motivação para esse estudante, e aí isso vai ser ótimo depois ouvir, né, a Nicole e o Victor, porque não adianta a gente falar nada que depois os dois não assinem embaixo, aí o que vai valer é a palavra dos dois, né? Mas, assim, a intenção é que esse indivíduo, imagina, mergulhado, agora com uma visão totalmente crítica, uma formação, na verdade, já de PHD, quando ele vai para o ciclo de internato, ele vai fazer todo o internato com essa cabeça, ele vai estar na beira do leito, olhando o pulso do doente, pensando o que está acontecendo com a célula, com os mecanismos bioquímicos e tal. Esse indivíduo, a ideia é que ele efetivamente seja, com maior potencial, um médico cientista, um médico pesquisador. E se a trajetória dele for nessa direção, para pesquisa ou para o ensino, ele vai abreviar bastante o curso natural desse caminho, entendeu? Eu acho que ele é mais catalisador em termos de possibilidade. Posso também aproveitar a fala do Reinaldo? Eu queria agradecer, né, porque é minha primeira oportunidade aqui de agradecer o convite e poder estar participando dessa discussão. Como apresentante da graduação, eu, da Câmara de Graduação, né, eu talvez tenha sido escolhida porque fiz parte, né, de todo o processo de reformulação do currículo médico, né? Então, a gente vem trabalhando já há praticamente 20 anos, né, em mudanças, em flexibilização do currículo, né? E eu acho que, se nós formos olhar para os modelos internacionais, a gente vê que há uma flexibilização muito maior, inclusive uma diversidade muito grande dos médicos que são formados em todos os países, principalmente nos países desenvolvidos, né? É muito diverso. O profissional, o estudante que está em formação, ele tem mais liberdade para, além daquela formação essencial que ele deve adquirir, ele construir uma formação que complemente aquela essencial numa direção que faz mais sentido para ele, né, que atenda melhor os objetivos dele. E, nesse aspecto, eu acho que esse programa atende esse quesito, né, de poder gerar mais diversidade. E acho que, como o Reinaldo falou, quando o indivíduo, ele tem um desenvolvimento, uma crítica maior em relação a como se faz pesquisa e como você consegue, através de uma pergunta, produzir algum resultado, né, que tente responder ou dar condições para que aquela pergunta, né, seja melhor compreendida, ele passa a ter uma crítica maior até para aprender a medicina, né? Então, aquele indivíduo que vem de um MD-PHD e que passa a frequentar o internato, ele tem um outro olhar que está muito mais, agora, dentro de uma realidade que é o que a gente vive como profissional, né, aquela realidade onde você tem mais perguntas do que respostas e está frequentemente atrás de respostas, né? E esse indivíduo, ele não só vai poder despertar para novas perguntas, como ele vai estar mais preparado para absorver da prática quais são, né, as grandes necessidades e aonde deve-se influenciar mais para que possa haver exatamente um avanço, né, dentro do desenvolvimento do conhecimento. E dentro dessa trajetória, né, o aluno de medicina, ele sai da bancada, vai para o paciente e do paciente ele volta para a bancada, porque em algum momento depois da residência, ele volta a se inserir na pesquisa e esse profissional que certamente nós estamos procurando, que é o líder médico, é o que vai achar soluções para os problemas que a gente encontra nos nossos pacientes, né, então qual que é o desafio que a gente tem dentro da Unifesp? Será que a gente teria nos primeiros anos ir na sala de aula, conversar com os alunos, mostrar sobre o programa, porque muitos chegam, às vezes, no terceiro, no quarto ano, realmente não tendo conhecimento de que existe, né, seria interessante a gente ter algumas universidades que fossem as nossas âncoras para estar encaminhando esses alunos, quer dizer, o aluno já sabe, a Unifesp tem parceria com essa universidade, com essa, eu acompanhei no Einstein, o MDPH deles, tem uma universidade fixa, aí tem um corpo de docentes que o aluno escolhe a área que tem interesse e aí conversa com o professor da instituição para ver a afinidade e é um caminho que já fica no DNA, o aluno, ele entra no primeiro ano e ele sabe que existe essa possibilidade. Como é que vocês veem essas oportunidades para a gente também ter isso na Unifesp? Obrigada pela pergunta, Érica, se me permitem eu vou falar um pouquinho, mas uma das coisas que eu acredito que poderiam ajudar muito aos estudantes definirem esse caminho da ciência, se eles assim o desejarem, é conhecer o programa desde o primeiro dia de aula, na recepção aos estudantes, um de nós da comissão precisa estar presente para apresentar o programa, para mostrar para esses estudantes essa possibilidade incrível que está sendo criada na Escola Paulista de Medicina e que, de fato, eu tenho toda a razão, muitos estudantes chegam no terceiro, quarto ano sem saber que o programa existe. Então, a sua pergunta também vem ao encontro de um dos anseios que eu coloquei na apresentação que é a maior divulgação para os estudantes desde o início. Coincidentemente e curiosamente, enquanto eu estava preparando a apresentação, eu recebi um convite de uma aluna minha da Medicina que também é do DCC e eles querem fazer a divulgação do programa. Então, me convidaram para fazer uma apresentação na semana que vem, que eu achei muito oportuna. Então, claro, agora que nós temos estudantes que já participaram do programa e que estão participando do programa, eles são os nossos embaixadores, eles são os nossos melhores embaixadores, na verdade. que são os membros do programa que vão nos auxiliar, inclusive, na redação do regimento, porque eles estão vivendo o programa. Nós concebemos o programa de uma forma muito teórica e abstrata, mas quem vive a experiência do programa são os estudantes que estão, que já se formaram e que estão no programa. Então, eles são os nossos principais auxiliares nessa missão de divulgar e de consolidar o programa. Eu acho que o congresso acadêmico, provavelmente, será uma oportunidade também, onde a gente deve, a partir da flexibilização das medidas, ter oportunidade de participar mais. Sem dúvida nenhuma, o congresso, que é organizado pelos alunos e que tem uma interface internacional, também é uma outra oportunidade onde a gente gostaria de poder ter presença para poder aumentar essa divulgação. E, obviamente, eu acho que, como a Débora falou, esse boca a boca, a rádio peão, que a gente chama, na verdade, é a mais eficiente de todas, tanto para o bem quanto para o mal. E que a gente espera que ela fale muito bem desse programa daqui para frente. certamente. E algumas dúvidas que os alunos têm também, quer dizer, é necessário ele defender enquanto ele está na graduação, é possível ele defender depois dos seis anos e uma outra dúvida que eles têm, é necessário ir para fora do país ou ele pode fazer os dois anos do doutorado no Brasil? Não, a defesa tem que acontecer nesse período, entre dois e três anos, quando ele ainda está fazendo a pós-graduação. Somente depois da defesa é que eles podem retornar para o quinto e sexto ano, para o quinto ano, desculpa, para o internato. em relação a sair do país, é algo que existe a possibilidade, na verdade, tanto a Nicole quanto o Miguel saíram do país, eles foram fazer parte do projeto deles no exterior, eles fizeram um estágio sanduíche, e existe a possibilidade, com certeza, especialmente se o curso for feito em três anos, porque aí o estudante tem tempo de fazer parte da sua pesquisa aqui e parte no exterior. É desejado, obviamente, porque é uma experiência incrível. mas eu acho que a Nicole vai contar um pouquinho da experiência dela, e eu acredito que ela vai contar um pouquinho também da passagem dela pelo laboratório internacional, mas é claro que existe essa possibilidade, e se não me engano, a própria bolsa de doutorado da FAPESP dá essa possibilidade, o BEP, que é a bolsa de estágio no exterior. Não? Reinaldo? Não, acho que pelas regras da FAPESP eu creio que ele abre o espaço, mas ele não financia o BEP. Ah, ok. Ele reconhece o mérito, etc., mas tem que ter outro financiamento, se eu não estiver enganado. Então, nesse caso, a bolsa seria apenas para a realização do projeto no país. Ok. Mas existe a possibilidade. Claro. Eu acho que tem um aluno nosso, o João, que quer fazer duas perguntas. É isso, João? Manda ver, João. A palavra é sua. Bom dia, então, a todos e todas. Agradecer, então, a apresentação dos professores. Eu queria perguntar do ponto de vista mais prático. Eu vi que o interesse dentro dos estudantes está crescendo, o interesse dentro dos estudantes pelo programa, principalmente no segundo e no terceiro ano, pelo que eu tenho visto. E eu queria saber do ponto de vista prático se existe um limite do número de vagas dentro do programa e também pensando para além da formação em investigador, em pesquisador, se, por ser um programa mais curto, se existe um caminho dentro do MD-PHD também para a formação para a docência, já que é um percurso mais curto do que o usual, enfim, seria mais isso. Renato, você quer responder? João, então, o número de vagas é super interessante, porque, na verdade, eu entendo que institucionalmente nós estamos tudo em construção. Se a gente voltar dois passinhos atrás, o que nós vamos ver? E a Nicole e o Miguel testemunharam tudo isso. No momento que a gente vamos, temos dois alunos, a gente teve dificuldade, na verdade, não dificuldade com os coordenadores, mas teve dificuldade na graduação para interromper o curso, houve uma super mobilização, boa vontade, da coordenadora da Câmara de Graduação para abrir uma excepcionalidade e encaixar. Eu não me lembro se foi a Débora ou a própria Tereza que foi na pró-reitoria para tentar justificar porque aquela excepcionalidade dentro do curso de medicina não prevista dentro do âmbito do estatuto e regimento da Unifesp. Então, você percebe como, de verdade, há pouquíssimo tempo atrás a gente não tinha um caminho a ser feito. E é isso, eu faço esperança porque todas essas respostas também estão sendo construídas. Então, assim, a ideia inicial é de que, inclusive, para não afetar muito a graduação e acreditando que seja um programa, pelo menos neste momento, presta atenção em uma coisa que eu acho que é legal falar para os estudantes. Isso não é para premiar um estudante que é melhor do que o outro. Então, se você fez o MD, PHD, porque você era o melhor estudante da turma, não é nesse sentido. Mas é para dar caminho para uma vocação. Isso é importante. Então, isso precisa ficar muito claro. Nós vamos ter alunos tão ou mais brilhantes que não vão gostar desse programa. que vão querer ser excelentes cirurgiões e clínicos e o país precisa dessas de todos. Isso é muito importante para não ficar essa ideia assim de mérito. Mas aí, assim, de qualquer maneira, a gente não tem como nesse programa ter uma, vamos dizer, uma evasão grande de alunos do curso de graduação. Então, a ideia é começar pequeno. Se eu não me falho a memória, a gente tinha duas vagas e eu não sei se a gente pulou para quatro. Então, é um programa pequeno. A Débora Maísa me corrige. E aí, por que tanto alarde com um programa tão pequeno? Eu acho que ele é um tempero, sabe? Igual, assim, às vezes, você tem aquela coisa que dá a diferenciação, que dá o gosto, que dá a possibilidade. mas é isso. De verdade, até onde a gente tem discutido dentro da comissão, em todas as grandes instituições, ele é um programa relativamente pequeno, mas ele é catalisador de ideias. Você tocou num ponto que a gente não discutiu que é a questão da docência, do preparo, nós estamos mais focados na questão da pesquisa. Então, a gente leva a sua tarefa e a sua pergunta para o nosso ambiente de discussão, tá bom? Mas, e outra coisa que também eu acho que a experiência vai mostrar, mas isso seria muito legal de comentar até depois da apresentação dos meninos, é assim, que tempo é necessário, sabe? Eu, particularmente, acho que dois anos é muito sacrificado, ele não é tão real para o objetivo que se quer. então, talvez, ele vai ficar mais estabelecido em três anos do que em dois. É que, por enquanto, esses meninos que fizeram são heróis, eu vou só estender o tapete aqui para eles falarem depois, porque você não tinha reconhecimento oficial, praticamente, você não tem bolsa, você não, é tudo complicado. Eu acho que esse passo que o Luiz Eugênio deu na FAPESP, se hoje tem um programa que tem a chancela da FAPESP e a possibilidade de financiamento de bolsa, isso vai ser um catalisador muito grande, né? Então, assim, é isso, acho que devagarzinho a gente vai nesse processo de consolidação, procurando, assim, buscar essas adequações. aí, com o financiamento, três anos já passa a ser mais natural, você entendeu? Agora, você tem um curso integral, você que é aluno, e aí, além de ter seis anos de curso integral, você ter mais três, dois ou três anos de dedicação à pesquisa sem suporte, é um... era complicado, né? Eu tenho a impressão que nós vamos ficar mais com os três do que para os dois anos, viu? Estou falando abertamente, viu, João? Um pouco oficiosamente, mas é... Obrigado, professor. Eu acho que a gente podia passar para isso, ouvir, né? O Vitor, Gabriel e a Nicole agora. Eu gostaria de agradecer imensamente aos professores, Débora, Maísa e Reinaldo Salomão por terem aceito o convite, foi um prazer ouvir vocês. Muito obrigada mesmo. A gente quer fazer esse espaço, né? E a oportunidade, eu acho importantíssimo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada, gente. Se apresenta, Samara, para a gente dar continuidade, nós vamos ouvir agora a Nicole e o Vitor. Então, a Nicole de Trish Rosny e o Vitor Gabriel Lopes da Silva, que são alunos do quinto ano, é isso mesmo? Depois vocês me corrijam, tá? Então, muito obrigada por ter aceito esse desafio e gostaríamos muito de escutar a experiência de vocês. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui hoje, foi muito, muito especial ouvir a Débora contar toda a história do MDPHD, foi realmente assim, de esquentar o coração, de relembrar todos os detalhes desse processo todo. Atualmente, eu estou no quinto ano da escola, estou no internato. O Vitor, ele parou no quarto, agora está fazendo o programa. Bom dia a todos e todas, para mim também é muito feliz, estou muito feliz de estar aqui e rever não só os professores da comissão, mas também as professoras queridas, professora Érica, professora Samara e a professora Asfely também, né, sempre aí, muito apoio durante a graduação. Eu queria agradecer muito mesmo pelo convite. Eu acho que é muito importante ter esse evento, né, e essa difusão do programa na graduação. Bom, a Nicole e eu preparamos uma apresentação, mas é só mais para a gente ter um guia, né, a gente vai fazer mais uma espécie de conversa mesmo e deixar mais um tempinho no final para tirar dúvidas e debater e discutir. Vou tentar apresentar aqui só um momento. acho que está aí, né, não é? Foi? Então tá bom. Bom, então vamos lá, né, então, como eu disse, né, eu sou o Vitor, eu sou da turma, oficialmente, da turma 85, que é o atual quinto ano da medicina aqui na EP Munifesp, e serei no futuro, né, no quinto ano, de fato, quando entrar, e eu não sei se a turma 87 ou a turma 88, vai depender aí de como vai rolar as coisas. E a Nicole, se quiser falar um pouquinho. É, eu sou da turma 83, originalmente, e é a primeira cobaia, entre aspas, como alguém falou durante a outra apresentação do MDPHD, junto com o Miguel Quintela, que também é da turma 83, e atualmente estamos na turma 85. Legal. Então, acho que a primeira coisa que a gente trouxe, assim, para falar, é o que que motivou a gente, né, a fazer esse programa, por que que a gente quis fazer isso. E aí, eu vou, eu queria convidar primeiro que a Nicole começasse, né, porque ela já terminou o programa, e se puder contar um pouco, Nick, o que que te motivou a fazer. Vamos lá. É, eu acho que, assim, sempre me chamou muita atenção todos os pontos positivos do programa, né, e claro, todas as vantagens que isso traz, mas principalmente o que sempre esteve presente em mim foi a vontade de fazer pesquisa, sempre, desde o início, desde o momento que eu entrei na faculdade, e quando eu descobri que esse programa existia, eu fui atrás para tentar participar e descobrir que não estava funcionando, fui atrás para, 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 perturbar os professores, para reativar esse programa, e um grande ponto que foi muito importante na minha vida pessoalmente foi a minha mãe que ela é intensivista pediátrica, médica, e ela fez o doutorado, o mestrado e o doutorado num momento mais tardio da vida, ela já tinha feito residência, especialização, e ela já tinha filhos, trabalhava, e eu vi como esse processo foi muito desgastante na vida dela, e vendo, e sabendo que eu queria fazer doutorado, ir fazer pesquisa, continuar no, no ambiente acadêmico, e sabendo que existia essa possibilidade do MDPHD, eu quis juntar tudo isso e participar do programa, e sou muito grata de ter participado até hoje, provavelmente para sempre, então, essas, essas são, foram minhas motivações prévias lá atrás da Nicole, do passado, né, pessoais, então, como foi a sua, Vitor? Como foi para você? É, é engraçado você contar isso, né, eu já falei isso, com você no privado, né, acho que a gente, a Nicole e eu, a gente tem caminhos totalmente opostos na entrada da MDPHD, né, eu, quando eu entrei na medicina em 2017, no primeiro ano, eu já, eu conheci a Nicole, acho que foi na liga, né, né, Nick, de neurocirurgia, não, é, não, não, não foi na liga, era o Miguel, né, o Miguel, isso, conheci o Miguel, ele fazia a liga de neurocirurgia, e aí, como eles, né, estão juntos, aí eles, a gente se conheceu, e aí depois, eu acho que, não me engano, não, foi em 2017 mesmo, a gente foi, eu fui num congresso de diabetes, não sei como, que eu fui cair lá no primeiro ano da medicina, mas eu fui, e a Nicole estava lá nesse congresso, e assim, desde que eu entrei, eu sempre tive essa vontade, assim, de fazer o MDPHD, mas sempre com aquele teatral, sabe, e aí eu conversei com a Nicole, como que era, porque desde o primeiro ano, ela já estava naquele ano de que ela ia se inscrever para o programa, né, ela falou, ela foi me contando como que foi, como que eram as coisas, enfim, ela sempre teve esse desejo, e ela sempre buscou ir atrás para ela conseguir essa conquista desde o primeiro ano. Eu também, mas assim, de uma forma indireta, porque não foi assim, no meu primeiro ano, ah, eu vou fazer iniciação científica, eu vou fazer liga, eu vou fazer isso, isso e aquilo, porque lá no quarto ano, eu quero prestar meu MDPHD, e eu sei que isso é valorizado, eu nunca pensei isso no meu primeiro ano, porque quem me conhece mesmo, sabe que eu gosto de me envolver em várias coisas, e eu gosto por prazer mesmo, então, as coisas durante os meus primeiros quatro anos só foram fluindo. Tanto que durante esses quatro anos, né, eu faço mentoria com o professor Aécio, que era o coordenador de medicina na época, e também tinha muita, né, eu era representante de turma, então eu tinha muita conversa, muito contato, amizade mesmo com muitos professores. E eu sempre fui perguntando, ah, vale a pena, não vale, será que eu faço, será que eu não faço, porque assim, o que eu quero pra minha vida? Uma coisa que eu já tinha certeza, lá no começo, é eu quero seguir carreira acadêmica, né, eu acho que é o meu perfil, eu gosto, desde antes de entrar na graduação, eu dava aula voluntária, então, eu sempre quis isso. E eu gosto de pesquisa, gosto de ciência e a medicina, né, então pra mim, seria uma coisa assim, um prato cheio de eu conseguir encaixar tudo que eu gostava. Mas, no meio do caminho, eu acho que a gente pode até conversar um pouquinho isso depois, eu depois gostaria de ouvir da Miki, se ela já ouviu isso, eu ouvi muitas desmotivações durante esses quatro anos em relação ao programa. Mas não desmotivações assim, ah, não, você não é capaz, não, eu acho que esse programa não é muito bom, eu acho que esse programa, eu acho que você tem que seguir o caminho natural das coisas, tem que fazer as suas seis anos, depois tem que fazer sua residente, depois tem que fazer seu mestrado, depois tem que fazer seu doutorado, depois tem que fazer seu concurso pra entrar na docência. Então, eu não acho que isso foi um impeditivo, até porque eu estou no programa, mas eu entendo que foram coisas que foram, né, me construindo, pra, isso foi muito bom, né, o que eu quero dizer é assim, embora tenha tido essas desmotivações, não foram coisas totalmente negativas, foram outras visões de outras pessoas, às vezes até por desconhecimento sobre o programa e sobre o impacto desse programa, que fizeram com que, por exemplo, eu parasse pra pensar, não, o que você quer, Victor? O que que você está planejando pro futuro? Esquece o que as outras pessoas estão te falando, leva em consideração, mas o que você quer, né, então acho que isso daí foi um primeiro ponto que me fez cair na realidade e ter, valorizar o meu próprio interesse, né, o meu próprio interesse. E aí, só pra não me alongar nessa parte, então, durante esses quatro anos, a gente vai falar um pouco mais pra frente, né, eu fiz iniciação científica e tal, mas no terceiro ano da medicina, em 2019, eu conheci uma pessoa que foi minha professora de semiologia pediátrica, a doutora Carolina Aranda, que está aqui no meio com a gente, e aqui era o último dia da nossa disciplina e ela levou a gente pra finalizar a disciplina lá em junho de 2019, pra comer alguma coisa, né, com o meu grupo, e assim, ela foi uma professora que me tocou muito, porque eu acho que ela era sensacional em todos os aspectos, tanto no contato com o paciente que a gente tinha ali diretamente, no ensino mesmo, né, e ela era uma docente recente, né, ela era recém contratada, acho que era uma, no ano que ela deu aula pra gente, ela era docente mais nova do Campo São Paulo, pra vocês terem ideia, né, e, enfim, foram dois, três meses com ela, e eu nunca falei pra ela sobre o MDPHD, ela sabia que eu era representante de turma, era do grupo, e assim, foi um contato único, pontual ali, de dois, três meses. No futuro, assim, nesse mesmo ano, a gente fez, né, que eu faço parte do CURJA, do cursinho popular da Unifesto do Campo São Paulo desde 2017, e a gente, eu faço parte desde 2017 até hoje, e a gente fez uma feira de profissões, e a gente queria falar sobre medicina, então, convidei a doutora Carolina pra falar, que ela tinha sido uma pessoa que tinha me cativado muito, chamei ela pra ir lá falar com os estudantes do ensino médio e do pré-vestibular sobre o que é ser médico, médico, o que é a carreira de medicina. E foram os únicos contatos que eu tive com a doutora Carolina e parecia que eu conhecia ela há tempos, né, foram esses dois contatos pontuais, nunca falei pra ela sobre a vontade de fazer o MDPHD. No meu planejamento pessoal, eu tinha assim, ó, eu fiz iniciação científica, eu sei que pro MDPHD não necessariamente você precisa seguir essa pesquisa no que você pesquisou na iniciação científica, mas eu tinha planejado que, por exemplo, no quarto ano, que era o ano passado, 2020, desde o começo do ano eu iria procurar, né, conhecer possíveis orientadores, possíveis projetos de pesquisa, áreas que me interessaria, que eu gosto muito, por exemplo, da imunologia, da infectologia, da parte clínica, da biologia molecular quando eu fiz iniciação científica. Então, eu não tinha uma área assim totalmente definida, mas eram áreas que eu queria. Só que aí veio a pandemia, né, e a gente ficou todo mundo trancado em casa, não tivesse oportunidade, pra mim era muito complicado de mandar e-mail, porque eu queria viver, queria viver no laboratório, viver no ambulatório e conhecer, porque eu acho que você tem que ter uma relação muito boa com quem vai te orientar. Mas aí o ano foi acontecendo, a pandemia foi piorando, chegou o mês de agosto do ano passado, e acho que foi agosto, agosto pra setembro, e eu tinha pensado que a comissão gestora ia adiar um pouco, né, a divulgação do edital, até porque o nosso ano letivo, ele não ia acabar em dezembro, ele acabou em março desse ano. Então, eu falei, ah, o ano letivo foi estendido por conta da pandemia, a entrada no programa vai acontecer um pouco mais pra frente, e não foi o que aconteceu, tinha saído o edital, o edital, ele dava, acho que, um tempo de um mês, um mês e meio pra você se preparar, escrever as coisas e, enfim, o projeto, toda a documentação, no dia que saiu o edital, era representante de turma, né, e tava no quarto ano, era a minha função, junto com a Beise, minha colega, também representante, que ainda continua, mandar no grupo da turma, divulgar o programa, porque é o único tempo que você tem pra entrar no programa MDPHD, ali no quarto ano. E aí eu mandei, né, mandei no grupo nosso de aviso do WhatsApp, falei, ó, gente, quem tiver interesse, eu não sabia quem tinha interesse na turma, acho que eu sabia um pouco do Gustavo, que faz junto comigo, tinha outras pessoas que eu achei que iam se inscrever, eu acho que não se inscreveram, e aí foi, só que eu mandei, assim, no papel de representante de turma, meio que numa tristeza, nossa, tô mandando, mas eu não vou fazer, né, porque como que eu vou fazer isso? Fazer toda essa preparação em um mês, não dá, nem conheço o orientador. Só que no mesmo dia que saiu o edital, que eu mandei, eu acordei no dia seguinte e recebi uma mensagem no WhatsApp da doutora Carolina, me mandando o edital, e falando, Vitor, dá uma olhada, eu acho que é a sua cara, e eu nunca tinha falado que eu tinha esse interesse, só que nessa mesmo dia, antes de eu ter ido dormir, eu fiquei pensando, nossa, quem será que eu não teria medo de me jogar nos braços e falar, olha, me adota, me orienta, vamos junto, e eu tinha pensado na doutora Carolina, porque eu gosto de imuno, ela era uma pessoa ótima, só que ela é pediatra, e se tem uma coisa que eu acho que eu tenho certeza que eu não quero fazer pediatria como residência depois, e aí eu falei, ah, não, não vou falar com ela, ela é imunologista, mas ela é imunologista pediátrica, mas ela me mandou, então, assim, para mim, isso foi a principal motivação, foi ali o ponto de explosão, porque eu falei, não, não é possível, eu passei a noite pensando nela, ela me mandou um negócio, me convidando, eu nunca tinha falado sobre isso com ela, não tem algum final do universo, alguma sintonia que isso precisa acontecer, a gente foi, conversou, foi um mês corrido de escrever projeto, de escrever a carta de motivação, preparar todo o resto dos documentos em um mês, enviou e deu certo, então, essa foi a principal motivação. Ali, eu queria perguntar para a Niki agora, se você também ouviu esses comentários, seja de colegas ou até docentes, meio que tentando te desencorajar a fazer o programa, Niki. Muito bem, eu acho que esse ponto que você trouxe, Vitor, mostra duas coisas, mostra o desconhecimento geral das pessoas sobre o programa, então, receio de uma coisa nova, diferente, que as pessoas não entendem, versus uma trajetória muito bem estabelecida, que todo mundo já sabe que dá certo desse jeito, tudo mais, e o outro ponto que talvez não tenhamos exemplos o suficiente ainda para as pessoas verem as vantagens desse programa, então, tanto o desconhecimento quanto ainda poucos exemplos mesmo, então, as pessoas ainda não sabem, ou até, eu estou vivendo isso agora, mas as pessoas, em geral, não sabem o impacto que tem você ter feito um doutorado antes do internato, ou você ter um grande conhecimento de pesquisa, digamos, de forma geral, antes de fazer o internato, antes de estar ali na beira do leito, antes de estar discutindo com o professor, muitas vezes, os alunos, em geral, assim, por imaturidade mesmo, não sei, mas, no geral, a gente aceita muita coisa, a gente não questiona, ou a gente questiona pouco, ou a gente questiona sem ferramentas para poder questionar formalmente as coisas que são trazidas para nós, a gente muitas vezes vive de uma forma muito passiva essas experiências do internato, às vezes, da residência. Então, eu estou vivendo isso agora, eu acho que trouxe um impacto muito grande no que eu estou, na minha experiência do internato, e eu tenho certeza que isso vai se manter na residência, enfim, então, eu acho que fica uma tarefa para a gente, né, Vitor, trazer isso no nosso ambiente aqui da Unifesp, né, da EPM, tentar mostrar o quanto isso teve impacto para a gente e potencialmente pode ter para outras pessoas também. Eu acho que é mais nesse sentido que eu vejo esse desencorajamento, mas eu vivi muito isso também, eu te entendo totalmente. Isso aconteceu. E a questão é ficar firme no que a gente acredita, né, acho que é isso. Muito bem, então, em relação à nossa trajetória prévia, a gente selecionou um pouquinho o que a gente fez antes, né, eu selecionei algumas coisas, porque se a gente for falar tudo também não dá tempo, né, em relação às iniciações científicas, eu tive algumas experiências, algumas foram iniciações científicas formais, finalizadas, tudo, e algumas foram mais como estágios do que iniciações científicas de fato, mas projetos que não se formalizaram como iniciação científica, mas que contribuíram muito para o meu conhecimento e para o meu treinamento e para a experiência mesmo de vivenciar ambientes diferentes e tudo mais. Então, a professora Mônica Anderson da psicobiologia foi uma das minhas orientadoras, que, assim, me ensinou muito, me ajudou muito e instigou em mim essa questão da pesquisa e me incentivou muito a fazer o MDPHD, foi muito importante na minha trajetória. e a professora Raquel Rieira também, da medicina baseada em evidências, então, a professora Mônica das áreas básicas e a professora Raquel que é da medicina baseada em evidências, então, muito mais da área clínica e eu acho que foi muito complementar, assim, para mim, eu ver tanto na área básica como as coisas funcionavam, quanto na área clínica e outras experiências que eu tive no laboratório do professor Sérgio Dibb da diabetes também, que foi de bancada mesmo, foram bem complementares e eu realmente busquei intencionalmente essas experiências diferentes para ver o que eu gostava e o que eu queria fazer. Aqui nessa última foto, eu tive uma experiência num laboratório também de pesquisa translacional de diabetes na Universidade de Miami, esses eram dois dos pesquisadores que eu convivi lá num estágio, foi bem, também me incentivaram muito a fazer o programa, foram, contribuíram muito para isso. Pode passar para o próximo vídeo, por favor, obrigada. E uma coisa que também foi muito especial na minha trajetória foi a Liga de Medicina Baseada em Evidências, que foi onde eu tive contato com a professora Raquel, porque trouxe muito para mim como integrar a pesquisa com a assistência. Então, isso, e eu sempre tive, para mim, que eu quero continuar na assistência e na pesquisa, nas duas coisas, que também é um dos objetivos do MDPHD, unir essas duas coisas. Então, a Liga de MBE, que eu fiz parte por quatro anos, foi muito importante para mim, eu tive a oportunidade de ir em congressos no exterior, aqui nessa foto do MEI foi o primeiro pôster internacional que eu apresentei, foi uma experiência muito bacana. e as pessoas que eu convivi todas lá, todas contribuíram muito para onde eu cheguei hoje, para ter feito o programa e tudo mais. Eu acho que talvez o próximo seja seu, Victor, não sei. aqui também, eu fiz minha iniciação científica na Biologia Molecular, no Departamento de Bioquímica, entrei na iniciação científica no segundo ano, depois que eu conheci a doutora Iara, eu gostei muito do assunto, da aula dela, fui conversar com ela, e é interessante porque ela tinha, a doutora Iara, ela tem uma carreira brilhante na Escola Paulista de Medicina, e se eu não me engano, ela era professora titular, agora eu não sei se é um acima disso, que agora eu não me recordo, perdão, mas ela era professora titular, e ela tinha várias orientações, mestrado, doutorado, iniciações científicas, e estava meio que finalizando, assim, e ela sempre conta para a gente, que eu fiz junto com a Letícia, minha amiga, e ela sempre conta que a Letícia e eu foram os filhos mais novos que a EPM deu a ela, porque a gente apareceu ali no último ano, assim, que ela já deu, já orientei muita gente, já agreguei muito a minha vida, e agreguei muito a vida das outras pessoas, mas a gente apareceu e ela recebeu a gente de super braços abertos, então foi muito bom fazer a iniciação científica com ela, aprendi muito, escrever o relatório de iniciação científica e fazer bancada, um dos pontos que ela mesmo apontava, é difícil fazer iniciação científica na graduação de medicina porque a gente não tem tempo, mesmo nos primeiros anos, primeiro ou segundo ano, é muito complicado, então, por exemplo, quando eu ia para o laboratório, era horário de almoço, às vezes nem almoçava, depois das seis horas mudava, porque eram coisas mais complicadas e iniciação científica você não tem essa autonomia e a professora não ia ficar lá às sete, oito horas da noite, então era complicado, a gente não tinha, a maior parte das vinte horas, por exemplo, tem vinte ou doze horas que tem que fazer iniciação científica, para quem recebe bolsa, por exemplo, você faz a distância, você vai ali uma hora ou outra, às vezes você até falta aula, chega na aula atrasada, então, o MDPHD, por exemplo, eu acho que é um ponto importante nesse sentido, porque ele veio justamente para isso, a gente tinha, a professora Débora apresentou no começo, muitos médicos cientistas, e isso foi caindo ao longo do tempo, e foi caindo por conta dessas reformulações de currículo que não dá tempo para o estudante de medicina se envolver em pesquisa, você tem que fazer um esforço enorme e às vezes você não faz bem feito porque você não tem esse tempo pelo seu currículo. Então, para mim foi maravilhoso porque eu apresentei lá no Congresso Acadêmico, tenho que apresentar, apresentei o pôster, veio minha mãe aqui comigo, minha irmã, e acho que a professora Sueli estava na minha apresentação também, foi assim, um momento assim que eu levo para o resto da vida indescritível e é uma experiência, foi a minha primeira experiência de fato assim, com pesquisa e estar lá apresentando tanto oralmente quanto o pôster. no ano de 2019, depois que eu acabei a iniciação científica, que eu fiz de 2018 a 2019, porque eu recebi a bolsa do CNPq, é uma bolsa de 400 reais, ela ajuda, eu ia acabar essa bolsa, eu tenho muita ajuda, por exemplo, da minha tia, madrinha, dos meus padrinhos, da minha mãe, mas mesmo assim é difícil se manter essa dificuldade financeira e eu vi que abriu um estágio na reitoria da Unifesp, que é na Secretaria de Relações Internacionais, era uma bolsa da FAP, era o dobro da bolsa de iniciação científica do CNPq, depois que eu acabei na iniciação científica me inscrevi e passei, passei desse processo seletivo e fiquei lá, um estágio que durou oito meses, esse estágio lá na Secretaria de Relações Internacionais, na reitoria, então era assim, eu saía da aula, imagina, terceiro ano, semiologia, aí começa os blocos de medicina, as cadeiras clínicas, cirúrgicas, e aí saía da aula, seis da tarde, ia lá, ficava até dez horas da noite na reitoria, ia no horário de almoço pra tentar juntar horário, fazer a coisa de casa no final de semana. Foi uma experiência muito boa pra mim também, porque eu gosto dessa parte de Relações Internacionais, de mobilidade, lá eu ficava junto com a Valkyria, que apresento, acho que na quinta-feira, né, sobre a Secretaria de Relações Internacionais, com quem eu fiz muita amizade com todo o pessoal lá da Secretaria de Relações Internacionais e os colegas da reitoria, em oito meses ganhei amigos, assim, imagino que o resto da vida. Lá, basicamente, uma coisa que eu mais fiz foi preparar uma apresentação pra os docentes e pós-graduandos que iam pra falar sobre o Cap Sprint no exterior, né, então eu montava essas apresentações em inglês, institucionais, e também ajudava eles a, em relação a questões de mobilidade, documentos de mobilidade acadêmica de alunos, e dos relatórios Cap Sprint, dos programas Cap Sprint que precisavam ser feitos. Foi uma experiência em par na minha vida. Aqui é um pouquinho dos temas das nossas pesquisas de doutorado, né, a gente acrescentou a do Miguel, que defendeu a tese em março desse ano também, que a professora Débora falou, né, ele pesquisou, aqui é o tema da pesquisa dele mesmo, estratégia de investigação em vitro ex vivo, dos efeitos do canabidiol sobre aspectos morfológicos e funcionais da doença de Alzheimer, e aí eu vou falar lá do Gustavo, né, que ele tá, assim, bem amplo, não é exatamente o título da pesquisa dele, mas ele pesquisa a ativação neuroimune na fisiopatogênia da hipertensão arterial, e eu que inicialmente, né, e ainda continua, mas inicialmente era investigar só a resposta imunológica à infecção pelo SARS-CoV-2 em pacientes com imunodifigências primárias, que atualmente se chama erros inatos da imunidade, mas, obviamente, com o andar da pandemia e ainda bem, né, que esses pacientes pararam de ser, de ter, a infecção, a gente precisou adaptar um pouquinho o projeto, e agora, a gente tá falando um pouco, investigando um pouco sobre a resposta imunológica desses pacientes às vacinas COVID-19, né, então a gente quer ver se esses pacientes, né, em geral, a outras vacinas, eles não respondem, mas a gente quer ver se as vacinas de COVID-19, eles também não respondem, ou se eles respondem, o quanto respondem, o quanto isso mantém, e principalmente para a maioria dos pacientes que não tem resposta moral, se eles fazem uma resposta celular específica contra o SARS-CoV-2, né, então, é uma pesquisa que, assim, para mim é linda, eu acho que é importantíssima, porque não, né, os estudos sobre COVID-19 ainda estão acontecendo, mas nesses pacientes especificamente, ainda são muito incipientes, pelo menos não tem nenhum estudo publicado ainda sobre vacina, dose de reforço desses pacientes, e aí você quer falar um pouquinho do seu, Niko? Sim, então, o meu projeto, né, e a minha defesa, o título da minha tese foi análise de genes diferencialmente expressos e de regiões da cromatina diferencialmente acessíveis em rins humanos com doença renal diabética, então, tinha uma parte tanto clínica quanto básica na minha pesquisa, e uma parte de, porque eu usei rins humanos, né, então tinha os dados clínicos, os pacientes, todas essas questões clínicas, e ao mesmo tempo foi com sequenciamento de nova geração e tudo mais, então foi bem voltado para genética, para a área básica, né, e também teve um ponto de, uma questão de bioestatística muito forte, de bioinformática especificamente, que o meu trabalho também tinha bastante, então foi bem translacional, eu diria. Pode passar para o próximo vídeo? Muito bem, pode falar. Não sei se você consegue falar aqui, exatamente. Aqui era, porque no começo, né, do projeto em si, era investigar a resposta monológica aguda, né, a infecção aguda por SARS-CoV-2, então, assim, como a Miki disse agora, é uma coisa bem translacional, não só no laboratório, mas tem toda a parte clínica dos pacientes, então você tinha o contato com os pacientes, isso daqui foi no mês de maio, junho, então ali ainda no auge da pandemia, né, então a gente todo paramentado aqui para ter o contato, enfim, e aqui, porque, né, obviamente, você tem muito mais autonomia, então, às vezes não dá tempo, então às vezes você fica até tarde no laboratório para terminar de arrumar coisas que você precisa, então aqui era só um, né, realmente não é fácil fazer pesquisa, no Brasil mais ainda, então só mais um pedido para que os pesquisadores, de fato, sejam valorizados. Exato, eu acho que esse ponto é bem importante também, Vitor, mencionar, assim, o fato de nós sermos mais novos, né, fazendo o doutorado, em geral, né, quem faz o BPHD é um pouco mais novo do que quem está fazendo o doutorado mais para frente. Então toda a carga de responsabilidade que isso traz, isso é um impacto muito grande na nossa vida também, a gente sai da graduação, que é totalmente ali, todo mundo cuidando da gente, tudo para uma coisa que você é quase totalmente responsável, ou totalmente, né, dependendo de alguns orientadores. E é muita, é uma carga bastante grande, mas ao mesmo tempo é um crescimento muito grande, assim, exponencial, né, não tem, você vai ver isso no final, na mesma coisa, você entra uma pessoa e sai completamente outra pessoa depois da experiência, é realmente muito impacto na trajetória. Eu não tenho muitas fotos no laboratório, só algumas que alguns colegas tiraram, mas eu sou eu no laboratório de Biologia Molecular e Nefrologia aqui da Unifesp, da minha orientadora, professora Miriam Boim, e orientadora do doutorado. Então, trazendo um pouco do que você trouxe, Vitor, da sessão, assim, que você contou de pouco tempo antes do doutorado, de entrar no laboratório, fazer com uma pessoa que você gosta e tudo mais, eu fazer com uma pessoa que você gosta e tem um laboratório bom, né, que tenha condições de financiar a sua pesquisa e tudo mais, é muito importante e realmente esse tempo prévio antes, né, o ideal é que a pessoa consiga fazer uma iniciação científica, se envolver ali no laboratório antes de entrar no doutorado, eventualmente isso não dá tempo, eu não fiz uma, e aí eu falo isso porque eu não fiz uma iniciação científica formal com a minha orientadora do doutorado antes de fazer, mas eu passei, acho que pelo menos uns 10, uns 9 meses no laboratório dela, já iniciando o que eu pretendia fazer no doutorado antes de efetivamente me matricular no doutorado, então esse tempo prévio de experimentar o laboratório, de ver se é aquilo mesmo que você gosta e você quer fazer, eu acho que é muito importante também pra gente ter um doutorado de sucesso, né, e realmente aproveitar tudo que esse momento pode nos proporcionar, então eu acho que isso é importante para os potenciais alunos do MDFHD e espectadores deste evento. Aqui, muito legal, Nick, eu concordo, né, disso daí, se me perguntarem, por exemplo, você voltaria atrás e faria alguma coisa diferente, eu acho que se eu fizesse diferente, por exemplo, de ter mais esse planejamento de realmente ali no primeiro ano, mas é que às vezes você entra no primeiro ano e não necessita, você tem um pouco dessa vocação e dessa vontade, mas você não tem aquela certeza absoluta, acho que a Nick já tinha essa certeza absoluta, né, então, é um pouco difícil, mas eu acho que se eu tivesse feito algumas coisas diferentes, o caminho teria sido mais fácil, mas eu faria tudo de novo igual, porque eu acho que valeu a pena, né, ter passado e acho que tá valendo a pena o que eu tô fazendo agora. Aqui eu trouxe pra vocês uma coisa que era uma coisa que eu tinha muita dúvida, eu não enchi o saco, mas assim, importunava a Nicole e o Miguel, perguntando-lhe aí, como que tá sendo, vocês estão gostando, o que vocês têm que fazer, né, porque é um negócio meio estranho, né, você tá na graduação, você vai pra pós-graduação, como a professora Débora explicou muito bem antes, você é um estudante agora de pós-graduação, sua graduação em medicina tá trancada, então você tem as mesmas obrigações, os mesmos requisitos, os mesmos procedimentos a fazer do que um estudante de pós-graduação que seguiu o caminho, digamos, mais comum. Então, eu tenho que cumprir, né, a Nicole cumpriu, o Miguel cumpriu, eu, o Gustavo, nós temos que cumprir os 40 créditos, né, porque no doutorado você precisa cumprir 40 créditos, cada crédito equivale a 15 horas de disciplina. Então, você tem que cursar as disciplinas de pós-graduação, você tem que fazer todas as suas outras tarefas. Aqui eu trouxe que foi minha primeira disciplina da pós-graduação que eu fiz, que foi, tá pequeno, mas era redação e leitura crítica de artigos científicos em saúde coletiva, deu 4 créditos, dúvidas 40 necessários, né, 40, pensa, nossa, 40, nunca vou chegar lá, porque geralmente as pessoas têm 4, 5 anos de doutorado pra fazer os 40 créditos, ou um pouco menos porque já tem de mestrado, mas a gente tem de 2 a 3 anos pra fazer os mesmos 40 créditos, né, então é tão esforçado quanto até mais, tão requisitado quanto até mais. E foi muito legal porque são professores que eu tive aula na graduação, né, professora Gabriela, professora Zila, eles deram aula lá de epidemiologia, de estatística, vigilância e saúde lá no segundo, terceiro ano. E aqui eu trouxe que é um relatório que eu tinha que fazer pro meu programa de pós-graduação de pediatria com as disciplinas que eu cursei nesse ano, né, aqui tem todas, vocês veem que é bastante, eu tentei cursar o máximo que eu consegui esse ano pra no ano que vem eu me dedicar mais exclusivamente aos experimentos mesmo, né, porque agora atualmente a gente tá numa fase de coleta, congelamento, e no ano que vem de fato a gente vai fazer os experimentos. Inclusive, essa disciplina aqui, né, com a professora Débora e a professora Maísa que estão aqui, que foi ótima, muito boa, espero que continuem, né, que é essa The English Way of Academic Life. e outras disciplinas que eu fiz, né, então, por exemplo, a disciplina de ética tem muito um pouco, muito parecido com a ética que eu tive na graduação, né, tem um pouquinho mais voltado pra parte de pesquisa, e aí, dessas disciplinas que eu fiz esse ano, só pra vocês terem noção, tem uma que foi obrigatória, porque duas eu não consegui me inscrever, porque, enfim, acabaram as vagas, e é uma coisa que eu acho que tem que melhorar dentro disso, porque se era obrigatório, eu acho que tinha que ter as vagas disponíveis, né, pros alunos principalmente que tem que acabar mais rápido, mas vai dar tudo certo, no ano que vem eu vou conseguir me inscrever, e as outras, porque foi no começo desse ano, ainda não tinha matrícula, então, não tinha isso, então, só somando com o que eu já tenho esse ano, e as obrigatórias que eu preciso fazer no ano que vem, eu vou conseguir 47 créditos, então, era só pra mostrar, assim, até passei do que é o necessário, né, então, e é super possível, dá pra fazer. Não sei se nesse ambiente online isso facilitou um pouco, eu acredito que não, eu acho que seria no mesmo princípio, e são disciplinas que me agregaram muito na pós-graduação, então, me agregando, eu acho que vão fazer uma diferença essencial na minha vida e na escrita da minha tese também. Aqui é só pra mostrar mais, né, no laboratório, então, às vezes, você tem que ir no sábado pra guardar células no nitrogênio, porque não pode passar de 24 horas, nesse meio tempo, né, antes de cometer de ética aprovar, bolsa sair, eu fui envolvido num outro projeto do Instituto Butantan, que tem a ver com a minha tese, que é investigar a resposta imunológica imunodeprimidos, né, então é um estudo de fase 4, que eu aprendi muito, estou aprendendo muito, sobre pesquisa clínica, e eu faço toda a parte de laboratorial deles também, então é uma coisa que tem me agregado bastante. Aí, se, acho que, aqui é uma coisa interessante a Anitta e contar um pouco, né, porque ela teve essa experiência internacional. Isso. Eu vou só adicionar algumas questões, uma questãozinha só, na questão dos créditos, né, que o Vitor estava falando, realmente nós temos que fazer 40, né, igual todo estudante de doutorado, e às vezes pode parecer muita coisa num período tão curto de tempo, né, e de fato, sim, acho que a gente tem que encaminhar para o final. De fato, quando a gente está lá, realmente é muita coisa, mas a gente tem que lembrar que nós estamos no doutorado durante o MDPHD com dedicação exclusiva, então é muito diferente de uma pessoa que está fazendo enquanto trabalha, né, num outro contexto aí, ou enquanto está na graduação, como acontece em alguns programas diferentes no mundo afora, né. Então, isso facilita que a gente consiga fazer um maior número de créditos ou um maior número de disciplinas ao mesmo tempo. Muito bem, em relação à experiência internacional, que também é um grande foco aqui dessa apresentação e especialmente porque estamos falando de mobilidade acadêmica. Então, eu tive a oportunidade de participar do programa CapSprint, eu recebi uma bolsa de doutorado sanduíche e o meu período começou no início de dezembro de 2019 e eu voltei no final de julho de 2020, fiquei oito meses na Universidade da Pensilvânia que fica na Filadélfia, nos Estados Unidos. Então, o programa CapSprint, ele, se eu não me engano, ele tem uma duração de cinco anos, então ele ainda está acontecendo na Unifesp, ele ainda existe, o Vitor até trabalhou nele, né, sabe dizer um pouco mais as questões técnicas e em relação inicialmente ao âmbito acadêmico, né, como foi ter tido essa experiência no exterior de fazer uma parte do meu doutorado no exterior. Eu, assim, eu tive contato com técnicas que não tínhamos aqui, então, até, pode voltar, Vitor? Ah, perdão. Isso, imagina, a gente até tem no Brasil, em alguns pouquíssimos lugares, mas aqui da Unifesp a gente não tinha e especificamente dentro do sequenciamento de nova geração, a técnica que eu estava fazendo, ninguém ainda estava fazendo aqui, então foi uma coisa muito bacana de ter contato. Nessa foto de baixo sou eu com um aparelho chamado Nova SIC, onde minhas amostras foram sequenciadas, eu nunca tinha visto um e era uma coisa que tinha sido lançada naquele ano, então era uma coisa super nova, super recente, um aparelho, né, de super nova geração, então foi incrível ter a oportunidade de vivenciar essas questões, eu tive contato com pessoas tanto doutorandos quanto pós-docs, quanto pesquisadores mesmo, PIs, principal investigueiros, que trouxeram visões de vida mesmo, ou mesmo acadêmica, trajetórias e conhecimento em si muito variados e muito instigantes, foram coisas muito diferentes que abriram a minha cabeça para inúmeras possibilidades, foi realmente muito interessante, esse prédio aqui do lado direito é o prédio de pesquisa que eu estava, nessa foto ele está isolado de todo o resto, mas tem outros prédios ao lado, então é muito, realmente a estrutura é muito bacana, e vivenciar como era o cotidiano de um pesquisador lá, então como eram feitas as compras dos materiais, como era a dinâmica do laboratório, como as pessoas interagiam entre si, a própria hierarquia dentro do laboratório, tudo mais, então as funções dentro do laboratório, os técnicos, a posição de cada indivíduo dentro do laboratório, e em relação à pesquisadora principal, que é a Caitlin Schulteck, que é a minha orientadora, eu estou usando o mouse aqui como se estivesse aparecendo, que está de vermelho no meio dessa foto que tem todo mundo, que foi no Natal, como ela trabalhava em relação aos grants, em relação aos financiamentos das pesquisas dela, como ela trabalhava nas suas parcerias com os outros pesquisadores de outros países ou de outras instituições, o próprio projeto que eu fiz parte, ele tinha o material vinha de outras instituições além da instituição que eu estava, então teve toda essa questão e do financiamento ela recebia tanto público quanto privado, de instituições privadas, então eu pude ver também como isso funcionava, além de poder viver um pouco aqui nessa foto de baixo, uma foto da universidade em si, da UPenn, de vivenciar um pouco como é uma universidade no exterior, que por mais que tenha coisas similares as nossas, tem questões muito diferentes, vive um campus, que não é uma coisa que a gente tem aqui na IPM, um campus fechado, então isso foi muito interessante, gratificante, foi uma experiência realmente única, e aqui uma foto da minha bancadinha que eu tinha lá, cada um tinha a sua bancada, suas pipetinhas e o seu material, essa era a minha, eu não tinha muitas fotos no laboratório também, pode passar para o próximo vídeo. E, além disso, a questão cultural, eu tive a oportunidade de conhecer a própria Filadélfia ali e as cidades próximas, essa outra foto é em Washington, então não tem como falar de uma experiência de doutorado no exterior e não mencionar a questão cultural, é muito bacana, infelizmente eu não pude conhecer muita coisa porque tive uma pandemia aí no meio, que felizmente não atrapalhou o meu projeto porque eu tinha terminado toda a parte de bancada primeiro e a parte de bioinformática foi o que eu fiz na segunda parte, eu consegui lidar com isso bem, mas infelizmente bloqueou uma parte da vivência em sociedade que é muito importante nesse momento, infelizmente. E a questão, perdão, Vitor, a questão do networking, as pessoas que a gente conhece lá, tanto quem eu conheci no ambiente universitário, do laboratório, os pesquisadores, os PIs, o meu laboratório especificamente tinha muita gente de fora, muitas pessoas de outros países e as pessoas no geral que a gente conhece, né, essas fotos são com, essa foto de cima é com duas brasileiras que também estavam fazendo doutorado pelo Cap Sprint, a gente se conheceu pelo programa e elas eram de outras universidades e hoje elas são pós-docs lá, estão seguindo a carreira acadêmica, é muito bacana de ver isso acontecendo e aqui embaixo é uma PI brasileira da Universidade da Pensilvânia, algumas pós-docs e outras de doutorado de sanduíche também que eu tive a oportunidade de conhecer e conviver lá e me aproximar, isso foi muito bacana e com certeza é um ponto muito importante da experiência internacional. Em relação às expectativas, eu coloquei essa palavra, mas talvez o que eu queira dizer com isso é em relação ao que a gente espera quando vai para lá, eu acho que a gente vai pensando, imaginando como vai ser, eventualmente pode ser completamente diferente, mas sempre vai valer a pena no final e eu acho que um outro, e fechando essa parte, acho que o que a gente mais consegue aprender indo para um laboratório no exterior e passando um período lá é aprender um jeito diferente e talvez único daquele lugar, mas diferente do nosso de como fazer ciência, de como pensar a ciência, de como isso é efetivado naquele lugar. Então, isso é muito, é muito, engrandece muito a experiência do doutorado. Eu acho que vale muito a pena para quem tiver interesse e oportunidade de fazer isso. Pode passar, Victor. Em relação ao impacto do programa na nossa vida e formação acadêmica, eu acho que eu posso falar um pouco mais do pós, né, que eu já terminei. Então, acho que a crítica que a gente adquire nesse período do doutorado do MDPHD, como eu já mencionei no começo, né, é uma coisa muito importante e eu acho que tem um impacto muito, assim, insubstituível no período do internato, que é uma parte importantíssima da graduação. Então, eu não trocaria isso por nada. E uma coisa que eu também mencionei de você vivenciar a ciência de uma forma diferente em outro lugar, mas, sim, eu vou concluir, professora, professora Erika. Perdão. É você, depois que termina o doutorado, você vive a ciência como, é como um modo de viver as atividades cotidianas, eu coloquei assim, porque você vai enxergar a ciência em todas as coisas do seu cotidiano, é mais nesse sentido, se torna meio que um modo de pensar e um modo de viver. E em relação ao uso imediato dos conhecimentos que a gente adquire no doutorado, falando agora um pouco do internato, tive a oportunidade de apresentar no Congresso Brasileiro de Clínica Médica e no Congresso Latino-Americano de Nefrologia e Hipertensão. Então, esses eventos, embora tenham sido online, trazem muitos pontos positivos, muitas vivências, contato com outras pessoas, enfim, o contato também contínuo com aquele tema do seu doutorado, atualizações e tudo mais. Em relação ao internato, eu já comentei, e em relação a projetos. Então, você também continua em contato com os projetos daquele seu tema do doutorado e com as pessoas de quem você conheceu. Você está apto a participar de novos projetos e capacitado para participar de uma forma mais efetiva desses projetos. Então, toda a biostatística que você aprendeu, você consegue aplicar em novos projetos. Então, no internato vão aparecer outras possibilidades ou na residência vão aparecer outras possibilidades e você está ali capacitado para participar daquilo de uma forma mais efetiva. Então, aqui embaixo eu coloquei um artigo de ortopedia que foi publicado no mês passado que eu ajudei a fazer estatística e acabei me engajando ali de um pessoal da residência que precisava de ajuda. Então, foi muito bacana poder fazer parte disso e era uma pesquisa totalmente clínica diferente do que eu tinha feito no doutorado e também aprendi com isso, sabe? Então, foi uma coisa muito bacana e eu acho que era uma coisa importante de trazer para ver como a gente consegue aplicar logo no final, logo quando você termina ou durante, é claro, mas também imediatamente depois você já usa essa capacitação que você adquiriu durante o doutorado. E aqui em cima um dos artigos que foi publicado no meu doutorado e, enfim, vamos passar para o próximo slide. Então, em relação a perspectivas para o futuro, acho que já falamos muito sobre isso no dia de hoje, a possibilidade de atuar na academia é uma coisa que esse programa traz para a gente com bastante força e o início da carreira de médico-cientista, pesquisador, de unir tanto a assistência quanto a pesquisa e, eventualmente, o ensino juntos e, enfim, trazer para a nossa sociedade coisas valiosas aí. Quer falar um pouquinho, Victor, sobre esse ponto? É, eu vou falar, mas nesse slide final mesmo, muito bom, muito boa essa experiência, acho muito rica e acho que é muito motivador aí para quem está pensando no MDPHD. Mas eu acho que só para fechar tudo isso que você disse que a gente falou, eu queria falar, trazer esses dois trechos aqui, isso daqui desses pesquisadores que viram, pesquisaram sobre o MDPHD, em algum dos artigos, depois eu posso até passar para quem tiver interesse, mas que eles falam assim, que a medicina clínica e a pesquisa científica, elas não precisam ser carreiras mutuamente excludentes a serem seguidas, mas sim podem se somar, que eu acho que é muito do que foi falado nessa manhã de hoje pelos professores, por nós, e aqui é uma aluna de MDPHD da Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos, que tem se expandido esse programa, como a professora Débora disse, e que ela dá um depoimento para a universidade dela, entrevistando ela sobre o MDPHD, e ela fala, e é uma frase que eu acho muito bom, que o MDPHD é uma formação que faz com que você esteja apto a levar o melhor que a ciência tem descoberto ao contato direto com os pacientes, então é de fato uma carreira de médico, médica, cientista, pesquisador, pesquisadora, então eu acho que é mais bem nesse sentido mesmo, aqui são os nossos contatos, o e-mail da Nicole, o e-mail que vocês quiserem, a gente está aí à disposição. Obrigado, quer falar mais alguma coisa, Niki? Não, muito obrigado pelo convite, foi um prazer falar aqui hoje com todos vocês. Vitor e Nicole, muito obrigado pelas explicações, acho que vocês que estão aí no dia a dia podem dar a melhor declaração, ou nós estamos meio com o tempo apertado, nós só temos uma pergunta que a Laura pediu, então Laura, você quer fazer sua pergunta e eu peço para vocês responderem brevemente, por favor. Obrigada, professora, Oi gente, bom dia, primeiro eu queria agradecer pelos relatos, foram muito bons, eu adorei, dar uma inspiração em relação ao programa que eu tenho muito interesse em fazer. Em relação à mobilidade acadêmica, eu queria perguntar, acho que mais direcionado para a Nicole, qual que foi a maior diferença de fazer pesquisa e ter experiência de universidade fora do país e comparando com a experiência aqui na Unifesp, assim, qual a maior diferença que fez realmente valer a pena a mobilidade? Acho que era só isso. Laura, é muito difícil responder essa pergunta, uma coisa só que tenha sido a mais importante, mas acho que acho que realmente a questão que eu falei de ver como a ciência era feita ali, eu acho que isso foi o mais importante, então, é uma resposta bem genérica, né, mas ver como era o fluxo das coisas, como isso acontecia e todos os entes que participavam daquele fluxo e como eles se relacionavam, então, as pessoas, a parte financeira, a parte da estrutura, então, como tudo isso se relacionava para fazer as coisas acontecerem, entendeu? Então, eu acho que, brevemente, para não tomar muito tempo, eu sei que a gente já está atrasado, então, e se você quiser, pode entrar em contato comigo, a gente pode conversar mais sobre isso, tá bom? Beleza, obrigada, a resposta foi perfeita. É um prazer. Gostaria de agradecer a Nicole e o Vitor pelo relato, e também o Gustavo, a Samara, pela moderação, e a gente vai fazer um breve intervalo agora, mas não deixem de retornar, né, a gente vai ter na última sessão desse curso o professor Medina falando sobre a experiência do programa de mentoria na Unifesp, ele é um líder, né, na Unifesp em relação a esse programa, então, nós nos encontramos daqui a cinco minutinhos, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada a todos aí pela participação. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada. 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 Olá, bom dia. Vamos dar continuidade ao quarto módulo do nosso curso da mobilidade acadêmica. Vamos falar sobre o programa de mentoria na Unifesp e para essa palestra nós convidamos o professor José Osmar Medina Pestana, que é professor titular em nefrologia e coordenador do Hospital do RIM e que é um líder na área da mentoria aqui na Unifesp. A Laura vai estar moderando comigo, né, essa mesa redonda e também o professor Gustavo e a professora Marília e Samara. Laura, com você. Então, para dar continuidade, depois da palestra do professor Medina, a gente vai conversar com dois estudantes que fizeram a mentoria e também o processo do intercâmbio. Dr. O primeiro é o Dr. Rodrigo Novaes, que é ex-aluno da Escola Paulista de Medicina, hoje é médico residente da oftalmologia e o acadêmico Gutenberg Moreira do quinto ano. é com vocês a palavra. Então, professor Medina, por favor, com o senhor agora. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia ao Fred, que eu já vi ali. O Fred foi comigo para a África. E eu comecei com a tutoria aqui na escola faz 15 anos. Comecei de uma maneira isolada, assim. Exatamente porque, voltando à minha história, eu cheguei na escola com bastante dificuldade, cheguei no interior e eu tive a sorte de encontrar na disciplina de astrologia muitos tutores. Dr. Oswaldo Ramos, Dr. Horácio Weizen, são pessoas que acabaram direcionando a minha carreira. E, depois, quando começou o sistema de admissão na escola para o sistema de cotas sociais, principalmente, um bom número dos alunos não tiveram essa oportunidade em casa, como não tinha tido, de pessoas que tinham conhecimento, além do conhecimento do seu entorno, que conheciam o mundo para poder ensinar ou orientar o aluno a abrir um pouco, a criar uma bagagem maior do que só seguiu o curso de graduação. E eu me propus a fazer isso com um grupo de alunos e continuo fazendo isso até hoje. Depois, nós acabamos criando dentro da escola um grupo grande, mais de 50 mentores ou tutores hoje que têm características diferentes, mas que fazem, criam um desassossego nos alunos para que eles possam fugir da grade curricular, fazer uma história, criar uma identidade além da grade curricular. Então, o Fred lembra bem, a primeira pergunta que eu faço sempre quando converso com alunos é se o curso de graduação médica ou qualquer curso de graduação é fácil ou difícil. Todos respondem de maneira uniforme, dizendo que é muito difícil o curso de graduação. Eu falo sempre que é muito fácil, porque no primeiro dia de aula alguém chega e fala para você o curso vai durar seis anos. O primeiro ano você vai seguir essa grade curricular, o segundo ano essa, até o sexto ano. No final do sexto ano você fica um pouco desassossegado, porque precisa decidir que carreira você vai seguir depois do sistema de residência, que é o curso de graduação médica. Mas é ainda parte da formação que vai completar na residência. e eu posso só de manhã cumprir a tabela, sigo as aulas, almoço, sigo as aulas da tarde, vou para casa, estudo um pouco quando está apertado na prova, passo nas provas, é difícil não passar nas provas, é difícil mesmo, e poucos alunos não convidem de um ano para o outro. E eu posso fazer isso sem ter nenhum pensamento durante o curso médico interino. Só ainda assistindo a aula, anotando as aulas, fazendo provas, passando, e depois eu termino o sexto ano, faço a residência, passo na residência, e daí eu pergunto também se a residência médica é fácil ou difícil. Também eu considero que para mim foi muito fácil, para todos são muito fácil, pelo mesmo motivo, no primeiro dia de residência, alguém fala que a residência vai durar 4 ou 5 anos, e você vai fazer a mesma coisa. De manhã você trabalha, na hora do almoço a maioria das vezes você trabalha também, na tarde trabalha, e à noite, um bom número de vezes, você dá plantão, fim de semana dá plantão também. Então, em relação à graduação, muda a intensidade do trabalho. Você tem menos prova, tem que estudar menos, tem que praticar mais, mas você pode passar também o curso de residência inteirinha sem ter nenhum pensamento sobre o que você vai fazer no futuro. Só trabalhando, cumprindo aquelas tarefas que algum preceptor te indicou. Começa a ter dor de cabeça quando você termina a residência, e aí não tem alguém que vai direcionar a sua carreira. Não tem alguém que fala daqui pra frente, então você casa, você arruma dois filhos, você vai morar em tal lugar, tem um trabalho em um determinado lugar, você vai pra lá e faz isso, isso e isso. Não tem mais isso, acabou. Quando você termina a residência, acabou essa história. É em você que vai ter que decidir. Então, por que eu me preocupei bastante com a questão do desassossego e de ter uma história fora da grade curricular? Porque o aluno precisa criar bagagem suficiente pra chegar nesse momento e tomar uma decisão. Então, o que eu chamo de que bota bagagem? Eu ainda não era bom aluno. Fiquei pra segunda época duas vezes. Nunca mais ninguém perguntou pra mim qual é a nota que eu tirei numa prova. Ninguém pediu pra ver pelo histórico escolar. Só no exame de residência, assim mesmo, isso contou pouco. Contava muito mais a nota da residência, a entrevista, isso contou mais. Então, eu sei que precisa ir bem no curso, precisa prestar bem atenção, precisa estar presente em todas as aulas, mas não é o aluno que tira dez que é o aluno que é melhor. O aluno, a pessoa, a formação da pessoa vai depender do que ela fez de história, que é a bagagem que ela adquiriu. Eu sou um aluno médio que passou bem e que empreendeu diversas atividades de empreendedorismo, como o Fred, que foi pra África comigo. Nós fomos pra Etiópia, uma experiência excepcional. E os outros alunos que foram pra outros lugares e que foram também, os dois que são mencionados aqui, o Guremberg e o Bernardo, que foram pra Holanda, que nós temos um convênio com a Holanda. Então, quando eu falo que precisa ter esse desassossego, o aluno já pergunta, o que eu faço então? Então, o primeiro desassossego, o primeiro empreendedorismo é pensar o que eu posso fazer. Então, cada um pensa o que pode fazer, fora da garagem curricular, pra adquirir bagagem, pra poder tomar uma decisão ou pra ter uma identidade perante os seus colegas. Eu tenho aluno que tem preceptor, tem tutor que gosta bastante de cinema. Os alunos vão pra ele com uma parte de cinema, filosofia, com música. Eu sou mais pragmático, eu penso mais na formação direta profissional. Mas todos os mentores têm uma função de tirar o aluno do sossego que é da garagem, o sossego que é proporcionado pela garagem curricular e por um direcionamento que os professores dão. de manhã faz isso, a tarde faz isso, depois faz uma prova e vai passando. Então, pra gerar um pensamento, pra gerar algum desassossego que faz com que o aluno comece a pensar. Como é que eu vou fazer? Qual que é a identidade que eu adquiri perante a minha comunidade? Meus colegas, o hospital, a minha família e a minha comunidade. Então, quando eu pergunto para os alunos qual é a identidade que você adquiriu, eu pergunto para um aluno, uma pergunta simples assim. O aluno do primeiro ano já consegue responder essa pergunta. Se você tiver que mandar alguém da sua família que você gosta muito, algum médico, pra quem da sua turma que você mandaria? Quando eu pergunto isso, o aluno fica pensando, você tá pensando não em quem você mandaria, mas você já tá pensando, nesse eu não mandaria, pra esse eu não mandaria, esse daqui não tem perfil pra atender a minha família. Então, essa identidade você vai adquirindo com o tempo, mas é importante que você crie uma identidade médica que foge só de ser um bom aluno, só de tirar uma nota boa. Tem que ter muito mais do que isso pra você convencer o teu colega, pra você convencer o seu colega que você pode enviar um familiar, um alguém querido seu, pra que ele vai atender muito bem. Não porque ele tirou nota boa, nem porque ele era o melhor aluno da escola, mas porque ele tem uma capacidade de relacionamento importante, afetivo, que se preocupa com a solução da questão que o teu familiar tá apresentando, e que vai, de alguma forma, procurar resolver aquilo de maneira, atender a necessidade do paciente, como se ele estivesse no lugar do paciente. E aí, fora isso, tem uma série de outras questões, outras atividades, que esse conceito que eu tô mencionando aplica bastante, são bastante atividades. Então, o Fred e o grupo todo de tutoria nós formamos naquela época, eles certamente, a tutoria, aquela atividade que nós tínhamos uma vez por semana, mudou a história deles. Nós nos reunimos toda semana, das sete às oito horas da manhã, de quarta-feira, e cada vez nós tínhamos uma ideia diferente. Vamos para a Etiópia, vamos para a Etiópia, vamos fazer... Cada semana, diferente do curso de graduação, não tem um currículo, uma programação pré-definida por alguém. Em cada reunião, nós definimos qual que era a sequência de atividades que nós estávamos pensando. Então, o desassossego e o empreendedorismo, já nós exercitávamos em cada uma das reuniões, porque nós pensávamos naquilo que era importante fazer, e o Bruno foi para Harvard, outro foi para outro lugar, um trancou matrícula, então o aluno falava, não quero trancar matrícula porque eu não quero perder meu ano, não quero perder minha turma. Na verdade, quando você tranca matrícula, você ganha duas turmas, duas turmas dentro da escola, duas referências dentro da escola. Eu não quero muito prolongar, mas, conceitualmente, o termo que eu uso bastante é fugir da grava curricular, ter um desassossego, ganhar bagagem, ganhar uma identidade para que você possa garantir o seu sucesso, garantir a sua aplicabilidade, dali para frente. Aí, o sucesso não é garantido por nada, mas o sucesso é garantido pelo bom humor. Você, depois, formado, tendo uma bagagem copiada, tendo uma identidade boa com os seus apoletos, conseguir manter um humor bom para que os pacientes que você atende saem contentes com a sua decisão, ou as pessoas que você relaciona se relacionam bem com você, aí você vai ter sucesso. É garantido. A não ser que você enrosque com um sócio, que foi uma sociedade mal feita, que vai te dar dor de cabeça e que vai te tirar do sério algumas vezes, que pode ser um sócio na atividade profissional, ou até um sócio na atividade afetiva. Por isso que, hoje em dia, quando alguém recomenda como que eu faço um contrato com um sócio, é bom você definir bem esse tipo de contrato, porque você não tem dor de cabeça a vida toda, tanto na vida afetiva como na vida profissional. É bom que o contrato seja bem feito, para que um contrato mal feito não garanta uma dor de cabeça pela sua vida toda. Essa é uma questão. E outra questão é não formar, não assumir responsabilidade financeira maior do que sua capacidade de gerar recurso. No passado, todo médico tinha uma casa no Barujá, um enquanto Jordão e morava numa cobertura. Agora, não é melhor nós sermos mais cuidadosos. É melhor você morar num apartamento de dois quartos até que você tenha condição suficiente para sustentar todas as despesas permanentes de um apartamento maior, sem você ter que trabalhar numa atividade que não atende a sua vocação, mas trabalhar naquilo só para ganhar um recurso, para pagar uma dívida que você se beneficia pouco, que você se beneficia ocasionalmente. Então, basicamente, quem trabalhou comigo, quem sou da minha leitoria, conhece bastante esse tipo de pensamento. E boa sorte para todos. Eu vou continuar aqui escutando o que o Fred, o Temberg e o Bernardo vai falar. Muito obrigado. Um abraço para todos. Obrigada, professor Medina, foi excelente, sempre muito bom ouvir a experiência adquirida ao longo dos anos. O programa de mentoria, tutoria, tem quanto tempo que o senhor já faz na Unifesp? E quantos alunos já passaram por essa experiência? Está completando comigo 15 anos, aquilo que passou comigo a última vez, tinha 180 alunos, agora deve ser um pouco mais de 200 alunos, não tem esse número certo. Na escola, o número é muito maior, também não tem o número atual de alunos que já passaram. Nós começamos com a tutoria de maneira mais difundida, com o número maior de professores, faz apenas três anos. E quais seriam os próximos desafios? Muitos alunos foram para a Groningen, outros para a Harvard, para a Etiópia. Em cinco anos, como é que o senhor projeta o programa? Quais seriam os desafios frente à pandemia, que parece que está dando uma trégua agora? Como é que o senhor se vê daqui a cinco anos com o programa? O desafio é manter... Assim, o desafio da mentoria, ela é dinâmica em função daquilo que está acontecendo e o conceito dela não muda. Como você estava vivendo a pandemia aqui no Hospital do Rio, junto com o grupo todo, você vê que a característica principal nossa aqui foi o desassossego. Nós, até agora, não estamos conformados em perder 5% da nossa comunidade de pacientes, porque eles não respondem à vacina. Então, nós fizemos duas doses, três doses, quatro doses, agora estamos buscando outras soluções para evitar que o resto do grupo perdeu a letalidade do número tão grande dos pacientes. Então, o grupo todo, quando apareceu a pandemia, nós fomos desafiados de uma forma muito grande. Ninguém se sossegou. Porque foi o primeiro hospital que tinha a testa disponível 24 horas por dia com os funcionários, com os pacientes, foi o Hospital do Rio. Nenhum hospital privado tinha isso. A hora que nós vimos na Itália o que estava acontecendo, nós já preparamos o Hospital do Rio para fazer o atendimento desses pacientes e teve também que fazer lá pela saúde dos seus funcionários. Teve um funcionário do Hospital do Rio que teve um desfecho com o Rio. Os pacientes são diferentes do caso da imunossupressão. Mas o conceito da mentoria é sempre patrocinar ou promover o desassossego. É sempre tirar o aluno da grade curricular. A grade curricular é importante para você seguir, mas não é a nota 10 que precisa, não é assim. Você precisa adquirir as informações ali, mas precisa saber como você vai acumular essas informações na sua bagagem para ter sucesso daí para frente. Eu nunca estudei infectologia como estudei agora. O que nós fizemos aqui, acabei ficando assumindo uma responsabilidade maior do que aquela que eu consigo, que era ser coordenador do grupo de contingência para direcionar a política de Covid no estado de São Paulo e Perino. Então, é esse modelo que eu fico insistindo com os meus filhos, com os alunos. Eu nunca ensino para o meu filho fazer tudo o que eu faço porque, como eu comecei o Hospital do Rio, eu faço muito mais coisas. Eu sei um pouquinho de cada coisa, mas não sei muita coisa de uma coisa só, de uma situação só. O meu modelo é que eu criei um hospital e tinha que ser assim. mas não pode se focar numa habilidade única, porque isso não garante a empregabilidade. Então, precisa ter uma formação, tanto com os funcionários, não fazendo a mesma recomendação. Para não ficar funcionário da UTI, tem uma diálise sendo realizada do lado, ele não aprende, ele só fica observando e conversando com o técnico. Se ele fazer terapia intensiva e saber fazer diálise, o sucesso dele está mais garantido do que ele fazer uma coisinha só. Então, precisa adquirir bagagem com múltiplas habilidades para você garantir o seu sucesso e transmitir esse conceito também para a sua comunidade, sua família e seus filhos. Então, um dos pontos-chave é a identificação de problemas que a gente tem na sociedade e o retorno para a sociedade desse conhecimento, dessa compreensão, enfim. teriam mais perguntas, mas eu vou abrir aqui para a professora Marília e para a Laura, que é acadêmica aqui da Unifesp, e também para fazerem perguntas. Você liga o som, Marília? Marília, só estava aqui. Professor Marília, o teu microfone está mutado. De novo, deu certo. Eu gostaria de agradecer, professor Maiadina, eu sou fã número um do senhor, assim, eu amo, assim, o senhor faz coisas incríveis, eu conheço bem o senhor, porque eu faço mais a parte da dermatologia, mas eu sei muito bem do senhor, né? Eu queria saber, como que a gente faz com que todos os alunos possam ser mentorados? Porque isso eu vejo que, assim, é tão importante, porque agora eu estou entrando na graduação, eu estou um ano e pouco, dois anos na graduação, eu vejo que realmente os alunos, eles precisam de uma orientação maior, né? Como que o senhor acha, e o senhor vê essa posição, o senhor acha que todos, como que a gente pode ajudar os alunos neste ponto? Então, essa pergunta também sempre foi feita para mim aqui na escola. se eu fizer, e o HC tem esse modelo que todos os alunos são mentorados, então eles escalam os alunos para um determinado professor, e aí o aluno, aí passa a não fazer parte de uma atividade voluntária, comunitária do professor, que é uma, não sei não, tem remuneração, nem faz parte da sua grade, do seu horário de trabalho, e para o aluno também, ele passa a ser uma obrigação, passa a fazer parte da grade curricular, como é no HC. O benefício fica muito pequeno. Então, isso tem que ser feito de uma maneira assim que é o pensamento, eu tenho os professores que têm a proposta de ser mentor. Alguns falam que eu quero 12 alunos, outros falam que eu quero um só, outros falam que eu quero três alunos, eu quero um aluno para me seguir na minha atividade, para fazer matologia, outro fala que eu quero um aluno que eu vou trabalhar com ele para fazer comunitária, da mesma forma que eu faço, ou para estimular um intercâmbio, ou para estimular alguma coisa, e o aluno que se identifica mais com o modelo, ele vem comigo. O aluno que se identifica mais com o modelo que hoje é o professor, quer seguir, o aluno que já entra e fala, eu quero ser dermatologista, eu quero acompanhar a professora Marília. Esse é um tipo de... Mas não tem um modelo único de mentologia. Ele não vai aprender com você ser dermatologista, mas ele vai aprender os seus valores, o seu compromisso com a vida. Eu acho que isso fica legal, porque é uma coisa de coração, é uma coisa de amor, não é? É uma coisa de coração e amor. Por isso que não dá para garantir que você fala todos vão participar, porque daí basta fazer parte da grade. Então, tem que... É o primeiro empreendimento do aluno, o primeiro desassossego dele é falar. Eu vou... Eu me identifico com a doutora Marília, pelo jeito dela, pelo que ela faz, pelo que ela trabalha, pelo que ela faz. Eu vou conversar com ela. Aí você aceita um aluno. Aí ele passa para outro, para outro, e aí ele faz um grupinho. A Beth, da Neurologia, ela tem um grupo que tem múltiplas atividades. Os alunos adoram ela. De enquanto eu vou falar na tutoria dela como que é a minha, que é tudo muito diferente da tutoria dela. E os alunos dela têm ciúme quando entra um aluno no hotel. Mas isso faz tudo parte do aprendizado que é fora daquela coisa da grade curricular. Aliás, com o colega, todo mundo assiste a mesma aula, todo mundo faz a mesma prova, aí conversa com o aluno que está do lado, que, por coincidência, é o do José Carlos, José Paulo. É tudo por ordem alfabética. Você começou a formar os amigos do primeiro ano. O grupo de mentoria já tem, os alunos não têm ordem alfabética. Não é mais por ordem alfabética que é feito esse grupinho. É por ordem, nem só por afinidade assim, é afinidade de pensamento, afinidade de, você imagina de atividades. O grupo do Fred, foi muito bom, o Fred vai poder falar disso também, porque o grupo dele era um grupo que tinha, todos eles, bastante desassossegados e dispostos a se aventurar. Entendi. Muito obrigada. E professor, como que o senhor vê um aluno daqui assim, vamos supor, porque agora existem várias áreas, agora está entrando muita área da tecnologia, na medicina, todas essas coisas. como que o senhor vê um aluno do futuro, quais são as habilidades, quais são as capacidades que ele tem que ter para que ele seja um excelente aluno, um excelente cientista, um excelente médico no futuro, dentro da medicina? Só tem as habilidades técnicas que elas vão mudando. Mudou em relação ao que eu tinha que adquirir, que eu tinha que aprender quando eu me formei hoje. isso daí é mais fácil do que você garantir a sua inteligência emocional. A relação que você tem com as pessoas, né? Trabalho com você. Isso a gente vai aprimorando também. E a relação com o paciente, eu sempre falo, eu tenho um mundo muito grande de pacientes. e eu aprendi que não basta o paciente sair do meu consultório satisfeito com o meu atendimento. Ele tem que sair encantado com o meu atendimento. Então, eu tenho que pensar como é que eu faço para encantar o paciente. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu chego com o paciente no consultório, eu sei que eu estou na minha casa, né? E ele está fora da casa dele. Ele está doente e eu não. Então, ele acha que eu sei tudo. Tem até essa coisa, esse engano que ele tem. Então, tem uma simetria muito grande, assim. Ele me vê aqui em cima e ele se sente aqui embaixo. Então, a primeira coisa que eu faço é ver para quebrar essa simetria. que assunto comum que eu tenho que ele vai ficar, achar que nós dois somos iguais. Então, eu puxo sempre para o time setuais. Então, a maioria dos brasileiros tem algum time. Então, se eu for comandante e o outro é corintiano, nós já temos um assunto em comum, e aí eu saio em 30 segundos de conversa e essa simetria já é corrigida. Ou, às vezes, a profissão dele ou aonde ele mora, eu já estive na sua cidade, conheço alguma pessoa na sua cidade. É uma coisa que demora 30 segundos, ou se o paciente já passa a ter mais confiança no seu trabalho, daquilo que você vai fazer e se vê como uma pessoa igual, tanto na enfermaria como no consultório. e no consultório eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Então, eu tenho ultrassom. Eu não cobro ultrassom, assim como eu não cobro para escutar um paciente. O ultrassom faz parte do meu exame clínico normal. Então, todo paciente que vai para o meu consultório eu faço ultrassom no rim. Seu rim não dá para ver, não dá para escutar. Então, eu mando muito menos pacientes para o ultrassom no grafista. Quando tem alguma alteração, aí eu peço para o ultrassom no grafista ver. Não sei que seja uma alteração simples, é um cálculo que está tudo na escola, é uma coisa assim. Eu mesmo consigo resolver. Se tem alguma alteração, ou menos de 5% das pessoas, ele vai para o ultrassom no grafista, e aí sim ele tem uma agenda de novo, perde outro meio-dia de novo, não gasta mais recursos, mas já eliminei isso dele. Então, ele fala, fui bem atendido. O médico conversou comigo sobre a minha família. Eu falei para ele que eu tenho um filho com deficiência. Na consulta que eu voltei, ele perguntou como é que estava o filho com deficiência, que eu esteve isso no pantuário. Então, eu estabeleço uma identidade com o paciente. E, além disso, eu fiz um ultrassom, e ele sai da consulta encantado. Se ele marcar uma consulta com outro médico, eu falo, eu tenho outro médico, eu não conheço esse médico. Ele fala, quer que a minha secretária venha aqui e já agenda a sua consulta? E aí, a minha secretária, que já conhece a outra secretária, conversa e consegue encaixar ele. Ele sai lá com o problema resolvido. Ele sai encantado. Isso vale também no trabalho que eu fiz agora, no comitê, a mesma coisa. Eu mergulhei lá. Eu ficava praticamente acampado em uma sala enorme. Eu tinha todos os painéis e controle da doença da pandemia no estado de São Paulo. Também não consegui. Daí, eu me esgotei. Porque seis meses eu comecei a me cansar, porque eu estava dormindo muito pouco. por isso que eu precisei sair. Mas isso tudo, assim, independente não é da incorporação de tecnologia, mas é mais da sua forma, do seu jeito de lidar com a situação. É. É o paixão, né, senhor? O senhor tem paixão pelas coisas que o senhor faz. É isso que a gente... É a invocação, a invocação. Acho que a Laura tem uma pergunta para o senhor. Eu, sim, queria agradecer pela conversa, foi muito inspiradora. Acho que casa um pouquinho com a pergunta da professora Marília sobre, enfim, as mudanças que acontecem na forma do aluno enxergar o mundo, né, ao longo da mentoria. Mas eu queria saber quais são os problemas que tu acha que os alunos mais enfrentam nesse processo, assim, quais são as maiores dificuldades, tanto, enfim, acadêmicas, tanto da vida pessoal, que os alunos realmente aprendem a desenvolver e a resolver durante a mentoria. E também como que isso é afetado pelo intercâmbio, né, que, querendo ou não, o intercâmbio é uma ferramenta da gente aprender a lidar com os problemas. Então, eu vejo, assim, que eu tenho dois tipos. Então, eu vejo que os alunos de hoje em dia, eles aprenderam a lidar com a relação afetiva de uma maneira mais organizada do que no passado, assim. A gente se apaixonava e casava e depois não pensava que isso podia não dar certo. e depois isso, de alguma forma, atrapalhar a tua atividade. Hoje os alunos são, os jovens, isso até é resolvido de uma maneira mais simples, um ciclo, assim, não é tão amarrado quanto era no passado. Isso já facilita um pouco, são mais namoradores do que nós éramos no passado, tendo contato com mais gente do que no passado, o que é bom. E a dificuldade financeira hoje é maior do que no passado. Então, um aluno residia aqui perto da escola. Assim, para entrar numa escola pública é mais difícil do que no tempo que eu entrei. embora eu tenha feito toda a minha formação em escola pública, naquele tempo era mais fácil. A competição era menor do que hoje, porque a competição é maior. Então, fazer vários anos de cursinho hoje, a maioria das pessoas fazem mais do que um ano de cursinho. É mais difícil entrar. depois da graduação, o número de informações é muito maior, e você se focar na graduação está mais difícil, porque você tem muita informação ao mesmo tempo. E tem um celular que tira, você está de corpo presente assim, você está sempre ligado no celular. No nosso tempo, nós não tínhamos isso. Então, nós ficávamos concentrados na aula, então eu ficava brincando um com o outro, mas sempre eu não estava de corpo presente dentro do outro, eu estava totalmente presente onde eu estava, onde o meu corpo estava. Hoje, não. Agora, muitas vezes você está com o corpo ali, mas a sua cabeça está em outro lugar, você está lidando, conversando com muitas pessoas ao mesmo tempo, fora do ambiente que você está. Então, isso desfoca. E aí, a questão seguinte é em relação à empregabilidade. Ele também, quando eu me formei, era garantido que eu ia conseguir um emprego sendo graduado aqui na Escola das Medicinas. Não tinha possibilidade de eu não ter um emprego, um trabalho permanente assim. Hoje, a maior parte dos trabalhos são trabalhos transitórios. precisa estar muito bem formado, precisa ter uma bagagem muito concreta, bem alicerçada, uma residência bem feita, um estágio no exterior, um doutorado, um mestrado, para você ter um trabalho permanente assim, para você fazer uma carreira universitária bem reconhecida. Então, está mais difícil hoje. Por isso que eu insisto em ser um funcionário do hospital com os alunos. Você precisa ter habilidades adicionais. Não pode você fazer só uma determinada habilidade. Você tem só diálise. Você tem só diálise peritonial, ou se eu cair numa unidade intelectual em cima, eu não consigo me virar. Então, hoje, eu tenho que manter a sua vida toda garantindo que você tenha habilidades adicionais para garantir a empregabilidade. E os salários também, hoje, estão ficando mais achatados. A oportunidade de alguém se destacar, tanto do ponto de vista acadêmico, como profissional, ou mudar de classe social, está mais difícil agora, a não ser que você seja um influenciador desses, né? Tem um monte de gente que tem um influenciador que aí, por alguma razão, tem uma habilidade de recurso muito rápido assim, um intervalo de tempo muito pequeno, mas também é um ou outro. São pessoas que têm habilidade. Como jogadores de futebol, uns têm muito sucesso e outros não. mas isso ficou um pouco mais apertado porque a concorrência é maior. E na área nossa, que é a área de assistência, que você faz serviço, que é um serviço que é difícil substituir por uma máquina, é mais fácil você conseguir. Mas criaram-se muitas escolas e muitos serviços hoje que querem alguém que tenha um CRM e que usa um jaleco, independente da formação dele. Eu acho que essas diferenças, assim, eu vejo em relação ao nosso arquivo de formir. Tem muitas escolas, muita competição e é difícil identificar as pessoas que são melhores, a não ser que elas tenham uma formação muito diferente das outras. A gente vê hoje um interesse precoce pelos alunos pela área de gestão, né? No passado isso acontecia numa fase mais tardia da nossa vida profissional. A gente fazia residência, tinha especialidade, e depois ia para a área de gestão. Hoje a gente vê os alunos com interesse extremamente precoce em ir para essa área de gestão. Qual que é a sua opinião, professor Medina, em relação a isso? É uma boa escolha. Isso está relacionado ao mercado, né? Então, eu nunca pensei como que eu montaria um consultório, quanto que eu gastaria no consultório, quanto custaria um consultório para mim e depois quanto que eu pagaria de imposto. eu fui fazendo. Assim, eu fui, terminei o curso de graduação, fiz a residência, e por acaso eu precisava trabalhar e conheci o pessoal da Nefrologia. Então, eu fiquei desassossegado, meio por acaso. Senão, eu ia ser, eu ia seguir a grade curricular. É só. E depois, quando eu terminei, eu fui fazer consultório. E também, por acaso, eu falei, eu preciso de um consultório que eu não gasto em nada. Todos os professores da escola, ninguém trabalhava na aula do almoço, né? O consultório do professor em Buflo ficava fechado da meio-dia até as três horas. Eu falei, então, deixa eu fazer teu consultório, eu não preciso pagar nada, porque ele tá fechado. Então, eu comecei a fazer o consultório na meia-dia às três horas. Eu usava, inclusive, a secretária dele até eu fazer meu consultório. Depois, eu comecei a ver o que aquilo lá custava. Se eu abrir um consultório hoje, vai demorar muito tempo pra eu conseguir pagar as despesas do consultório. Vai demorar pelo menos um ano ou dois anos pra eu ter bastante sucesso. E em DEMATO é mais fácil até a DEMATO. Eu tenho que estudar DEMATO de DEMATO. Em DEMATO, quando uma ou outra pessoa precisa do neaflorismo. Então, aí, o aluno tem que pensar nisso. Dentro da sua especialidade, qual que é o caminho que ele vai seguir. Então, devia até ter no curso de graduação, desde o primeiro ano, a mesma coisa que tem com a mentoria. Alguma... Na minha mentoria, nós já conversávamos nisso. Alguma... Alguma... Formação de como que você vai administrar a sua vida do ponto de vista não só da vida profissional, assistencial, mas como que você vai administrar as suas finanças. para nós, a gente... Assim, todo médico era isso que eu falava. Ele tinha sucesso, ele tinha um apartamento de cobertura, ele tinha uma casa do Barujá, tinha uma casa do Campo Jordão. Era fácil, assim. É... Porque todo mundo conseguia... Agora não, agora ficou diferente. Então, é razoável que nós vamos preocupar com a gestão. E falta gestor também. que você, aqui no Hospital do Rio mesmo, para conseguir um médico gestor que tenha a vocação, que tenha formação médica boa e que tenha... A gestão... É mais difícil você formar um gestor do que formar um médico. O gestor precisa ter... É... Precisa ser muito rápido, assim. Precisa ter vocação também. Precisa ter talento de gestor. É... Você se aprimora no curso. Mas é... Que nem patologista. Patologista, não adianta eu chegar... Do jeito que eu sou. Eu falo, eu vou fazer a residência de patologia e vou ser um bom patologista. Eu nunca seri um bom patologista. Eu não tenho aquele dom de olhar uma lâmina e prestar atenção na lâmina e enxergar tudo como um quadro. Por exemplo, um quadro, um artista. Eu não enxergo tudo que o Luiz Moura, que é patologista nosso, enxerga. Precisa ter um dom. E o administrador também precisa nascer com uma... uma... uma vocação. Uma vocação, não, com um talento de gestor. Laura e Marília, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Achei, tudo bem, né? É. Como que o aluno faz para procurar a tutoria com o senhor? Qual o contato? Ele vem conversar comigo nas faluninhas, que eu falo sempre para eles. Agora, os alunos falam que conversar é mandar o WhatsApp. O WhatsApp. Ele manda o WhatsApp, mas isso não é conversa para mim. também. Eu vejo aqui... Eu pergunto, você conversou com a pessoa? Conversei. Não estou começando. Conversar é estar depois do presente. Como eu falo nos congressos. O congresso está horrível agora porque ninguém consegue assistir o congresso online. O congresso vai do mar, presencial, porque você muda a carreira, muda a carreira de muita gente conversando. Então, é só o aluno me procurar aqui no hospital. mas você me manda uma mensagem, eu falo, depois eu te ligo, daí eu esqueço. Se ele me procurar aqui, você sabe que ele me encontra no corretor, conversa comigo e eu nunca falo, não consigo conversar agora. Isso é o aluno. Ter proatividade, né? Correto. Então, vamos ouvir o Fred falando, né? O Fred é ex-acadêmico da escola, residente de oftalmo. E a gente tem o Bernardo e o Gutenberg, né? O Guto, também são acadêmicos do quinto ano aqui da escola, pra eles falarem sobre a experiência que eles tiveram durante a graduação, né? Sobre a categoria do professor Medina. Palavra com vocês. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Queria só parabenizar o professor Medina aí pelas palavras. faz tempo que a gente não se encontra agora nessa época de pandemia, mas o pensamento segue firme no desassossego. E também, desculpa se minha conexão caiu. Estou num hotel aqui, num encontro do oftalmo, então a internet está meio instável. Tá? Mas é isso. só pra entender como vai ser a apresentação, cada um vai falar um pouquinho, uma hora separar. Fica a critério de vocês, como vocês acharem melhor a dinâmica. Bom, eu tenho uma apresentação, se vocês não se importam, então eu vou começar com ela aqui. Separei algumas fotos pra gente só relembrar. Bem rápido aqui. Consegue ver minha tela aqui? Bom, vamos lá. Bom, então aqui... Bom dia pra todo mundo. Meu nome é Frederico, pra quem não me conhece, tá? Sou ex-aluno da EPM, me formei ano passado, né? E agora estou fazendo oftalmologia na escola. Pediram pra eu falar um pouquinho do que eu viajei, do que eu vivi durante esses anos, com a mentoria. E eu decidi focar principalmente na parte da Etiópia, que foi o estágio mais diferente que eu fiz, mas também vou dar uma passada nos outros lugares que eu fui aqui. Então, vamos lá. Como o professor estava dizendo, a mentoria... Comecei com ele em 2016, estava no segundo ano. Lembro que foi... Foi uma conversa bem parecida com essa de hoje. Ele foi na sala falar sobre o programa. que interessou bastante a gente, né? Eu, o Renan, o Pira, o Bruno, o Toshio também. E a gente procurou o professor pra começar a falar com ele. E a gente gostava de falar de coisas que eram fora da medicina. A primeira triagem, o primeiro desossego que o professor falava era chegar às sete da manhã no Hospital do Rio. O pessoal não gostava muito, às vezes estava frio. já era uma triagem. E a gente falava de coisas diversas, a gente falava bastante sobre consultório, economia, política, enfim, o que estivesse na nossa pauta que a gente achasse relevante. E um dia desses, em 2017, um aninho depois, apareceram dois médicos da Etiópia. eles foram lá visitar o serviço, no Hospital do Rio, porque eles estavam desenvolvendo um programa de transplantes lá em Adizababa, capital de Etiópia. E no final da estadia deles, eles convidaram o professor, convidaram o Sérgio, né? O líder da cirurgia, pra ir pra Etiópia acompanhar. E o professor deu a oportunidade de dois da mentoria irem com ele. E eu e o Pira, a gente já era mais, mais aventurado assim. A gente falou, vamos, né? Por que não? E a gente foi, né? Mas tudo que eu sabia da Etiópia, era isso que a Wikipedia me contou aqui, que eu até pôs pra vocês. Um país com 117 milhões de pessoas, mas numa área grande, maior que o estado de Minas Gerais. e uma religião, mais de 67% de cristãos e ortodoxos, que é o cristianismo etíope, mesmo um cristianismo que não teve muita influência de outras culturas, um IDH bem baixo, sendo o centésimo, o centragésimo terceiro do mundo, e com mais de 80 línguas faladas. Então, parecia uma grande miscelânea de coisas aí, que eu não tinha nenhuma ideia do que encontrar, mas a gente decidiu ir, e fomos, né? A primeira impressão, acho que chegando em Addisababa, que é a capital, eu deixei essa foto para lembrar um pouquinho do trânsito, acho, né? Porque era totalmente desorganizado, muito carro na rua, e não tinha semáforo, não tinha cruzamento, era cada um para um lado do jeito que queria. Essa foto a gente também percebe aqui nas laterais, muita gente na rua, muita gente na calçada, não tinha muita calçada para mim, isso era um reflexo de uma grande pobreza na cidade, com muito desemprego. Aqui, uma outra vista da cidade, essa foto já sem trânsito, mas que mostrava um pouquinho do perfil aqui para vocês. a gente ficou lá com a proposta de conhecer o serviço de transplante deles, o professor e o Sérgio principalmente ajudando no desenvolvimento do transplante. Esse aqui era o São Paulo, que era o hospital geral da universidade, e é um hospital que tinha uns cinco andares, mais ou menos. Só que o hospital não tinha elevador, as famílias levavam os pacientes na maca com as escadas. Isso foi também bastante chocante no começo. Aqui umas fotos da entrada do hospital, eu e o Pira com o professor Medina, o Dr. Sérgio aqui também. Também uma outra curiosidade sobre o hospital, eles tinham uma cultura da família inteira ir para o hospital, ficavam assim dez pessoas acompanhando, fazendo comida. Isso porque o hospital não tinha esse serviço de hotelaria, de fazer comida, de refeição, de cuidados básicos. Acaba que a família fazia tudo isso. E aqui era um anexo do hospital, seguindo uns cem metros para frente, que era o centro de transplante deles, que eles estavam montando. A gente percebe que é a calçada tudo entrando de terra, né? Mas a cidade se desenvolvia rápido, vou falar um pouquinho mais para frente disso também. E quem ajudava eles a montar o programa de transplante lá era a Universidade de Michigan, eles tinham um acordo, e eles faziam mais ou menos uns 40 transplantes com doador vivo. E estava avançando bem, e o professor foi para lá nessa época. Aqui uma foto de dentro desse mesmo anexo, a gente vê aqui na foto do professor Medina, que é uma nefologista da Etiópia, e o professor Allan, que é um professor da Universidade de Michigan também, que estava lá. Então era esse espaço, era um prédio de dois andares. Aqui embaixo ficava uma parte mais de administração, tinha uma farmacinha aqui do lado, e em cima ficavam alguns leitos e o centro cirúrgico deles. Aqui uma fotinha dos leitos, só para terem uma ideia de como é mais ou menos. Era bem simples, mas eles conseguiam ser organizados. Deixei essa fotinha aqui para lembrar também dos inscritos, que a Etiópia tem mais de 80 línguas faladas, sendo o Amarico a mais falada delas, que é essa que está escrita aqui. E até por isso o hospital contava com tradutores, que muitas vezes falavam para a gente, mas porque realmente era difícil. Quando vinha gente do interior, tinha muitas línguas faladas. A população mais educada, que frequentava a faculdade, falava inglês, porque os cursos superiores eram ministrados em inglês no país. E aqui, essa é uma vista de fora, na verdade, um terceiro hospital que a gente foi, que era um hospital de trauma, na verdade. A gente não podia tirar foto de dentro, porque é um hospital, né? Mas esse hospital de trauma, ele tinha dois andares. O andar de baixo era um grande salão, e eles triavam os pacientes, assim, em cor verde, os menos graves, e amarelos médios, né? E eles ficavam no chão, assim, não tinha muito cuidado mesmo. Era um cheiro de urina, dentes fortes. No andar de cima, eles tinham alguns leitos de UTI, que ficavam reservados para os pacientes mais graves. E aqui, uma vista de cima desse prédio, a gente percebe uma cidade com uns telhados bem pobres, uma construção ainda bastante fundamental, construída com o bambu, mas a cidade estava se desenvolvendo bem rápido. A gente vê alguns prédios, assim, porque a China estava investindo bastante no país. a gente até pegou uma rodovia uma vez lá, uma rodovia bem grande, assim, nível bandeirante saindo de São Paulo, mas pouquíssimos carros, porque não tinha tanta demanda, assim. E teve uma parte cultural, claro, né? A gente sempre tem que buscar isso, não só ficar voltado para o academicismo quando visita algum lugar desses. Então, esse era o Museu Nacional do Etiópia, onde fica a Lucy. A Lucy é o primeiro hominídeo que descobriram, né? E ele foi descoberto lá na Etiópia. Aqui é uma fotinha minha do lado da Lucy. Claro que essa é uma cópia, né? O original fica guardado no cofre, refrigerado e tudo mais. E aqui alguns trabalhadores rurais da Etiópia, quando a gente visitou aquela igreja que estava lá, no primeiro slide de introdução meu, era aquela igreja, que é uma igreja famosa da Etiópia. Eles carregando bambu aqui também, umas senhoras já idosas. E eu quis deixar a comida aqui local também, que foi bastante chocante para mim. O nome desse prato é Indira. Ele é feito com um grão, parece tapioca, né? Esse rolinho marrom aqui. E uma farinha. Eu tinha uma farinha de tefe, que é um grão local. Ops! Que é um grão local. E eles comem essa panquequinha aqui, misturada com carne, vegetal, milho. Eles vão misturando. Eu não gostei muito, não passei muito bem, mas enfim, é importante provar também, saber que o pessoal come. E num desses jantares, um desses muitos jantares que a gente fazia, perguntei pro professor Allan se podia acompanhar ele no serviço lá em Michigan. E ele foi super aberto, me deu o cartãozinho dele, falo pra procurá-lo. E eu fiz, né? Chegando em São Paulo, já depois de voltar da Etiópia, logo procurei pro professor. A gente conversou e foi super aberto. Seis meses depois, eu tava indo pra Michigan. Fui pra Michigan, então, em 2017. Lá fiquei também numa enfermaria de transplante renal, que dividia com cirurgia geral, né? E aí era o extremo oposto, né? Fiquei num hospital um dos mais caros dos Estados Unidos, top 10 dos Estados Unidos, com tudo disponível, muita gente qualificada. Foi um bom choque de realidade, assim, pra ver os dois lados da moeda, eu acho. Acabei fazendo boas amizades lá também. O Steven, esse último aqui, me hospedou lá por um mês. A gente ficou bastante próximo. Depois, um pouquinho mais pra frente, eu vou contar um pouco dele. Bom, um pouquinho depois, um ano, um ano e meio depois, tinha o Summer School na Holanda, em Gröning, em que bastante gente vai, né? E acho que caia junto nas minhas férias. Eu lembro que eu tinha uma semana antes de seguir. Perguntei pro professor se ele conhecia alguém em Oxford, na Inglaterra, porque eu queria conhecer o M.A. Jazz, né? O SUS inglês. Fui pra lá, fiquei uma semaninha. Foi bastante legal também pra justificar algumas coisas que a gente acha que são super boas ou super ruins, assim. Achei muito legal essa experiência. E depois segui pra Gröning na semana seguinte. Deixei essa foto aqui só pra lembrar que é essa estação de trem de Gröning. Meu ônibus era marcado pra chegar 8h da manhã. Com... Sendo que assim, a meio-dia a gente ia sair pro lugar que a gente ia ficar. Mas meu ônibus adiantou bastante. Eu cheguei 2h da manhã. Dormi no banco da praça, literalmente, aqui. Mas essas coisas acontecem. Mas, como o professor disse também, não pode perder o bom humor. E a gente tá aí pra isso. Viu? Então, meio-dia a gente seguiu de bicicleta. Eu deixei essa foto porque eu acho que é uma experiência muito boa de quem vai estar vindo o ônibus que vai pra Holanda. Segui de bicicleta. Eu não andava direito de bicicleta. E... Essa viagem abriu muito minha cabeça pra isso. Comprei uma bicicleta depois. Faço bastante coisa de bicicleta agora. Eu, na verdade, mal sabia andar de bicicleta. Acho que eu nunca tinha andado fora de um parque, fora de um lugar fechado em São Paulo, assim. E... E é muito bom esse tipo de coisa pra gente experimentar algo novo e ver que a gente tem outras possibilidades, né? Não ficar só dentro daquele status quo, dentro do que a gente faz sempre, assim. O Summer School, ele tinha uma proposta mais diferente. Ele foi administrado nesse lugar que era a beira de um lago. Uma proposta mais de aulas, mas é muito legal também porque a gente conhece gente de vários lugares do mundo, que se juntam. E... Foi também ótimo. No meu sexto ano, em 2019, começo de 2020, eu segui pra Michigan de novo. Eu tinha um estágio optativo. Estava em dúvida se eu faria ortopedia ou oftalmologia, se eu seguiria na residência. E eu fui pra ortopedia lá. Eu perguntei pro professor lá, eu perguntei pro Steven lá, que era meu amigo, se ele tinha algum contato. E a gente conseguiu arrumar pra de novo ficar lá. E... Foi ótimo. Acabei vendo que eu não gostava de ortopedia. Mas serve pra isso também, né? Serve pra justamente esse tipo de coisa viajar. A gente não só ficar na nossa zona de conforto e ver o que a gente gosta e o que a gente não gosta. É... E no final, acho que acabou dando certo. Esses aqui são os residentes desse ano do oftalmo. Acabei passando, né? Contei um pouco da minha entrevista pros chefes, da minha experiência fora da mentoria. Eles gostaram bastante. E eu acredito que isso me ajudou, sim. Na vaga que eu tanto almejei, né? E... Nesse penúltimo slide aqui, eu queria deixar algumas mensagens, né? Que eu procurei passar durante essa apresentação. que eu acho que toda essa experiência da mentoria, toda essa experiência de viajar, ela vai de procurar novos assuntos, provar comidas, falar com desconhecidos, aprender coisas novas, praticar línguas, cultivar relações novas e ver diferentes práticas médicas. Porque, no final, é isso que conta. É a gente ter um conhecimento mais global de várias coisas. E... E sobre aqui, cultivar relações, deixei essa foto com o Steven, que é aquele meu amigo dos Estados Unidos, e a esposa dele, na segunda vez que eu fui pra Michigan. A gente acabou criando uma relação muito boa e eu acabei sendo convidado pra ser padrinho de casamento dele. Então, são relações que a gente cria e acabam ficando pra vida. A gente sempre se fala. Acho que isso é muito bom mesmo. E aqui, só como uma palavra final, deixei a grande mensagem, né? Que o professor sempre fala pra gente, que é procurar o desastre seco. Tem um canal do YouTube que eu ando vendo bastante ultimamente também, que fala exatamente sobre isso. Chama-se Ciclo Descomforto. São algumas pessoas que viajam, fazem coisas bem diferentes, totalmente pelo impulso. Então, acho que é bem interessante. Deixei meu contato aqui, pra se alguém quiser falar alguma coisa também, e depois me procurar. Certo? Obrigado, gente. Bom dia a todos. Fred, muito legal a apresentação, cara. Baia experiência, né? No caso meu e do Guto, a gente só foi pra... só, né? Fomos pra Granguin também, né? Acho que o Guto vai compartilhar a tela, que a minha internet tá um pouquinho instável. e... Primeiramente, bom dia a todos também, né? Obrigado, professora Erika, né? Pelo convite. Obrigado, professora Medina também. E... se o Guto puder começar a compartilhar a tela aí, agradeço. Agora foi, né? Foi, foi. Deixa eu só colocar aqui. Aqui, meu computador tá... travando um pouco aqui. Peraí, que tá carregando. Peraí, que tá carregando. Acho que o meu computador não vai conseguir carregar A apresentação em tela cheia Será que tem como fazer assim, Bernardo? Acho que dá, sim Porque ele não está abrindo Ele está muito pesado Não, dá pra ver, sim Dá pra ver? Então, bom dia a todos também Eu estou com o Bernardo aqui nessa apresentação Pode começar Bom, falar um pouco então Da minha experiência do Guto em Brony A gente foi no nosso terceiro ano Hoje a gente está no internato no final do quinto ano E a gente começou a mentoria com o professor Medina Eu comecei no início do segundo ano Acho que o Guto começou um pouquinho mais cedo Inclusive foi por causa do Guto Que eu, pela amizade que a gente tinha Que eu acabei entrando também, fazendo parte E nessa viagem, além do Guto também A gente foi acompanhado de alguns outros colegas E vamos ter umas fotos com eles A gente vai mostrar tudo Mas assim, as duas experiências que a gente teve Foi o ISCOMS Que é um congresso internacional de estudantes de medicina E o Summer School O Transplantation Pode passar já, por favor Então, falar um pouco da viagem Já não é uma viagem muito curta Um tempo de voo que nem todo mundo está acostumado Eu já não estava E uma distância considerável também 9 mil quilômetros Pode passar Então, em relação à Holanda Falar um pouquinho de lá É um país desenvolvido Tem um PIB de 826 bilhões de dólares Um PIB per capita elevadíssimo Salário mínimo também Se a gente for comparar com o nosso aqui Uma baixíssima taxa de desemprego E uma população um pouquinho maior Do que a nossa cidade de São Paulo Pode passar, por favor A capital é Amsterdã A gente chegou em Amsterdã, primeiramente E de lá a gente foi para Groni Sendo que a sede do governo é em Haia É o décimo maior IDH Do mundo E uma coisa muito interessante É essa tolerância Que a gente já lia sobre Mas a gente sentiu mesmo A gente vivenciou isso Essa tolerância social Em relação à homossexualidade De drogas Prostituição E o tanásia E aborto É uma cultura muito diferente Da nossa Eles são mais Apesar de ser um Um país católico O protestantismo é muito forte Pode trocar, por favor Em relação ao sistema de saúde Houve uma reforma importante Em 2006 Que instituiu O mercado privado de seguros Fortaleceu E além disso O seguro de saúde Obrigatório e privado Por favor Pode trocar Então vou falar um pouquinho De Groningen Groningen é uma cidade Muito ptoresca Assim Universitária Uma cidade muito bonita E fica no nordeste Da Holanda Já um pouco mais próxima Da Alemanha É a oitava cidade Mais populosa Da Holanda E são 197 mil Habitantes Sendo que 50 mil São estudantes Então o clima universitário Lá é muito forte É algo bem notável Eu me senti muito em casa Lá justamente Por isso A Universidade de Groningen Ela tem um total De 29 mil alunos Tem um número significativo De estudantes estrangeiros E existe uma taxa Paga Para estudantes holandeses Surinameses Ou da União Europeia De 2 mil euros por ano É uma taxa Muito menor Do que para estudantes internacionais Que já chega A 8.200 euros por ano Isso Isso sem contar Os cursos de medicina E odontologia Que são mais caros Em relação A universidade Ela tem Pensando agora No curso de medicina Ela tem Um hospital universitário Um hospital gigantesco Super equipado Foi bem chocante Acho que Tanto para mim Como para os meus colegas Notar A gente saiu do Hospital São Paulo Cheio de De questões De entraves E Conhecer um hospital Ou escola Desse porte Acho que tem uma foto dele Pode passar por favor Que é a fachada dele A gente passou alguns dias lá Enquanto a gente estava No Wiscons Aqui há uma foto De dentro Do hospital Aqui que eram feitos Eram os pontos de encontro Todo dia Do Wiscons E tudo super organizado Um congresso organizado Principalmente Quase exclusivamente Por alunos De medicina E Essa cafeteira ali atrás A gente sempre Se encontrava lá Para tomar café da manhã Para almoçar Foi um ambiente muito gostoso Muito agradável Pode passar Então A gente ficou lá No Wiscons Frequentando Esse hospital Escola De terceiro De Terceiro Do dia 3 A 7 de junho Essa aqui é uma foto De todos nós Tirando o Fábio Aqui está Do lado direito Todos nós somos Alunos da mesma turma Tem o Henrique Ferrer O Guto A Camila A Bruna E a Thaís Em relação às atividades Foi um É um congresso muito rico Ele é cheio de De opções E engloba diversas áreas Então tinha tantos keynote lectures Todo dia Tinha uns workshops Que você podia escolher De acordo com as suas preferências Assim Eu me interesso bastante Por saúde mental Fiz um Participei de alguns workshops Em relação à esquizofrenia Conheci Conversei com professores Que Inclusive eu já tinha lido Artigos deles Foi uma experiência riquíssima E além disso A gente também tem Eles chamam Algumas vezes Em alguns workshops Pacientes Para falar Sobre a experiência deles Então Conversei com um paciente Lá Que tinha esquizofrenia E Foi muito interessante Porque Querendo ou não É a mesma doença Que a gente vê aqui A gente passa no estágio Da psiquiatria E conhece Conversa Com paciente psiquiátrico E lá eu conversei Com paciente psiquiátrico Também E só depois de um tempo Eu me toquei Que eu estava falando Inglês com ele Estava fazendo Meio que Uma pequena entrevista Uma anamnese Porque era muito informal Mas E Em inglês E eu acho Isso foi muito legal Quando eu percebi Eu falei Olha só O que isso me proporcionou Essa experiência E Além disso A gente Tem conteúdo Científico Muito forte No congresso Tem as sessões de posters As apresentações orais Inclusive Uma colega nossa Thais Ela levou um trabalho Para apresentar Que ela fazia A liga de cirurgia vascular A gente foi lá Prestigiar ela também E Falar um pouquinho Também dos Keynotes Pode passar Por favor A gente tem O professor Reni Foi o primeiro A primeira plenária Ele é especializado Em otorrino Com foco Em cirurgia Reconstrutiva A pesquisa dele Ela é Focada mais No desenvolvimento Mais moderno Para a reconstrução De tecidos duros Foi uma Palestra Assim Incrível E Admito que não é A minha área De interesse Mas mesmo assim Você Presenciar Estar ali Assistindo Um professor Com esse nível De conhecimento Foi um privilégio E essa foi A gente deixou O nome aqui Da Lecture dele Embaixo aqui Tem o Guto A Bruna E o Henrique Eles foram No estádio Do time de futebol De Grönig Isso Acho que foi No segundo Ou terceiro dia Acho que o Guto Sabe Ele Porque o congresso Ele ficava Era inclusive Uma das Atividades sociais Todo dia Tinha uma atividade social Que era promovida Pelos alunos Da Universidade De Grönig E uma delas Era conhecer O estádio Do time de futebol Pode passar Voltando agora Para essa parte Para a parte Da Parte científica A segunda Plenária Que a gente viu Foi do professor Hein Foi super interessante Para a gente Que Para mim Para o Guto Eu acho Para o Henrique Também A gente gosta De esporte Então Foi algo Focado em Ciências humanas Do movimento E O uso E ele apresentou O que ele faz mesmo O que Algo um pouquinho Mais específico Mas é Esse uso de técnicas Para resfriamento Para melhorar O desempenho De atletas Um almo Super sofisticado Que eu nunca tinha Ouvido falar E foi muito legal Pode passar Por favor Aqui o professor Mário Capete Especialidade Em biomol Uma baita Referência Na área Também E Atualmente Ele já Pesquisou Sobre muitas Coisas Mas Atualmente Ele está Pesquisando Análise Genética Molecular Desenvolvimento Inicial De ratos E a reprodução De modelos De doenças Genéticas Humanas Em ratos Pode mudar Por favor Isso aqui Foi Naqueles momentos Já mais De descontração Entre as palestras O pessoal Se reunia E aqui A gente deixou Uma foto Da esquerda Tinha um grande mapa Ali naquele Lugar onde a gente Tomava Para cada manhã Que você podia ver Você colocava Os estudantes Colocavam Esse Esse pin No país De onde eles eram Da cidade Colocavam o nome Aí Eu não achei Uma foto Maior Um pouco mais ampla Mas É muito interessante É muito legal Você ver Que você está Num lugar Que tem gente De todo mundo Estudante Medicina Do mundo inteiro Pode passar E por último A última lecture Que a gente viu A plenária principal Foi sobre geriatria A professora André Foi uma das Que eu mais Me interessei Juntamente Com a A A do exercício físico Das técnicas De pré-resfriamento Porque Eu planejo Assim fazer Algo em geriatria Dentro da minha especialidade Provavelmente Vou apresentar Psiquiatria Mas a psiquiatria Geriátrica É algo que Me Traz bastante Interesse Até porque Nossa população Está envelhecendo Bastante Acho que Até o mercado É algo que Está cada vez Mais Está cada vez Mais valorizado Acho que Agora A gente vai Falar um pouquinho Do Sandra Transplantation Em si O Guto Vai falar um pouco Só agora Bom Bom dia a todos Só para organizar Melhor A gente chegou Em Amsterdã E a gente ficou Acho que por volta De três dias E fomos para Groningen Participar Desse congresso Aí a gente teve Um gap Acho que cinco dias E aí a gente Foi participar Do summer school Que também Era em Groningen Só que era Numa região afastada Como o Fred falou Era num Surf club Que Era um lugar Muito bonito Assim Era uma lógica Diferente de aprendizado Que acho que A gente aqui do Brasil Está acostumado Eles A sala de aula Era numa sala Assim Era um ambiente Descontraído Mas mesmo Assim a gente Tinha Grandes oportunidades De aprendizado E Vou falar um pouquinho Do que aconteceu Nesse período Foram cinco dias A gente se encontrou Em Groningen Numa Bicicletaria E a gente Pegava As bicicletas E foi Andando Andando de bicicleta Até o Local onde Aconteceu O summer course E é interessante Que logo de cara A gente se misturava Com o pessoal Do mundo inteiro Porque não é só Brasileiro Que participava Desse congresso Tinha gente De diversas Nacionalidades E aí Já foi um Um ponto De descontração De ampliar De ampliar os horizontes De conversar Com muita gente Então esse foi o Percurso Que a gente fez 54 quilômetros Não é fácil Para quem não está Acostumado Eu também Eu também não estava Acostumado A andar tanto De bicicleta Mas mesmo assim Deu para Deu para fazer Ninguém se machucou Nem nada Então esse foi o lugar Em que a gente teve O curso Sendo ministrado A gente ficava Em uma sala Que dava Tinha uma vista Linda Assim Para Para o rio Para o lago Que estava ali do lado E a gente Dormia nesse lugar Também Que tinha os quartos Para cada um Os professores Que acompanhavam Acompanharam a gente Era o professor Henry E a Cristina Eles ficavam Com a gente O dia inteiro Assim Só de noite Que eles iam dormir Em outro lugar E eles acompanhavam Tinha toda uma lógica Que eu vou apresentar Agora O curso Mas eles estavam Sempre presentes Assim Para tirar dúvidas Ajudar Auxiliar Como participantes De Das diversas Nacionalidades Que eu falei A gente Tinha A gente Da Romênia Do Paquistão Da China A gente Da Suíça Os próprios holandeses E essas pessoas Conviviam com a gente Dormiam até no mesmo quarto Então foi uma experiência única Assim Fora o aprendizado acadêmico Porque O congresso Era O curso Era sobre Transplante de órgãos Eu mesmo Penso em fazer Ortopedia Não é uma área De interesse Tão específica Para mim Transplante de órgãos Mas mesmo assim Foi de grande aprendizado No sentido Técnico mesmo Médico Mas também Acho que ampliou Muito os horizontes De conhecer gente De todos os lugares Do mundo Aí você Pergunta Você acaba conversando Sobre como é A universidade Nesses países Como que é a carreira Médica Então Então Mesmo que você Não esteja Focado Lá Na Tema médico Na própria conversa Com os colegas Você Aprende muito E amplia muito Os seus horizontes E aqui tem uma foto De Todos nós Que participamos Do Do curso E aí o primeiro dia A gente Começou Os dias eram Sempre separados Por tema Aí o primeiro dia Que foi a terça Tinha Esse Esse tema De End stage Organ failure O segundo Foi The solution Of organ failure Que era Transplantation E sempre assim Cada Cada dia Eles traziam Um paciente Que era referente A esse Problema Então Teve Teve dia Que trouxeram Um casal De irmãos Que a irmã Transplantou O rim Para o irmão E aí eles ficavam A gente ficava Em roda Com eles Ao centro E a gente Perguntava Os professores Auxiliavam O Henry Fazia muitas Perguntas Pertinentes Porque ele Acompanhava Esse cenário Há muito tempo Aí no terceiro dia Foi The donor From which donor Do you Prefer An organ Esse foi No caso Foi o dos irmãos Que eu acabei De comentar Aí Esses eram Pacientes Também Que eram Que a gente Discutiu Num desses dias Esses dois Irmãozinhos Aqui Que eram Transplantados E aqui Ao lado A gente Teve uma Atividade De Fazer a Perfusão Em rins Animais Então a gente Eu mesmo Estava No terceiro ano Eu não tinha Tido tanto contato Com técnicas cirúrgicas Ainda Então foi uma Oportunidade Para já Começar a desenvolver Esse lado Entender Na prática Como que funciona Esse lado Que eu não tinha Visto tanto Aí O quarto Dia Foi Presentation Of Assignments E E aí Esses assignments Era uma leitura Crítica de artigos Específicos E a gente Tinha que E aí Tinha Tinha um Ensaios clínicos Sandomizados Estudos de corte E como ferramenta De auxílio A gente tinha Esse CASP Que era Para fazer Um checklist Dos estudos E aí No último dia A gente teve Uma atividade Mais descontraída Acho que Para mim Trouxe uma visão Diferente De como A gente pode Encarar o ensino Também Não precisa ser Aquela coisa Engessada Como acho que Não na Na escola Mas acho que A gente tem Isso como regra No ensino médio No ensino fundamental A gente fez Uma atividade Juntamente Com os professores Que nos acompanharam Que foi esse seio E foi uma oportunidade De aprender também Uma cultura nova Aqui está uma imagem É o professor Henry aqui Então Eu acho que Com a mensagem final De aprendizado O que a gente teve De mais importante Foi o trabalho em grupo O transplante Sobre diversas Diferentes perspectivas A gente teve Oportunidade De fazer uma leitura Crítica Porque eram fornecidas Tarefas para a gente A gente teve um networking Impressionante Tem gente que eu conheci Nesse Nesse verão E eu carrego até hoje A gente conversa Infelizmente não tive Oportunidade de fazer Outras viagens Por conta da pandemia Mesmo Mas Espero fazer ainda Porque os contatos Permanecem vivos E é um aprendizado Cultural também A gente comia Comidas típicas A gente fazia as atividades Que eles estavam acostumados O sailing também E do ponto de vista Pessoal Eu acho que A conversa com o paciente Transplantado Daquele molde Que foi nos apresentado Acho que trouxe Um grande Enriquecimento Pessoal A gente fez muitos amigos Também Reforçou amizades Eu sou muito amigo Do Bernardo até hoje Aprendemos muitas Histórias A gente reforçou Ainda mais O nosso aprendizado De língua Inglês E aqui está Uma foto final Nossa Que no último dia O Bernardo Acho que já apresentou Todos que São nessa foto É isso Gente Aquela foto Tinha a Jenny Também Que é uma Ela era uma alemã Que estava Fazendo faculdade Em Growney E Conhece o mundo inteiro A gente ficou Sempre tinha assunto Para conversar Uma pessoa Super agradável Então a gente No último dia A gente Precisava de uma foto Com ela E uma coisa Que a gente não falou Acho que Acho legal Porque Tem um processo seletivo Que a gente participou Para fazer parte Do Da Da equipe De alunos Que iria para o Summer E Teve uma entrevista Mas O que eu achei Mais interessante É que Os pré-requisitos Para Participar Dessa experiência Eles Eles Não eram Algos pontuais Mas eram Algos que Tinham que Vir sendo Desenvolvidos Ao longo Do tempo De mentoria Então Isso Inclusive Esses objetivos Foram Um atrativo Para mim Em relação A mentoria Do professor Medina Então Quando eu soube O quanto Ele valoriza A parte científica De fazer Uma Iniciação Científica Seja Em que área For Mas ter esse contato Já desde o início Da graduação Além disso Fazer um trabalho Voluntário Algo que É uma visão De vida Que É muito Única E acho que Todo mundo Deveria fazer O Guto Fazia A gente Tem os nossos Projetos De mentoria A gente foi Num lar De crianças E Eu Fui Plantonista Lá do cursinho Universitário Da Unifest Então Eu acho que São coisas que São válidas Tanto para Para a carreira Pensando na parte Da Iniciação Científica Quanto Para a vida Como para Enriquecimento Pessoal Que é O trabalho Voluntário Inclusive É algo que Eu parei de fazer Agora com o internato Já E por causa da pandemia Mas é algo que Eu sinto falta E Acho que é Basicamente isso Muito obrigado A todos Obrigado Professor Medina Mais uma vez Se ele estiver Assistindo Pela oportunidade E agradecer Também A doutora Marta Que era Uma Mentorana Do doutor Medina Que acompanhou A gente Na maior parte Do processo Na verdade O Medina Sempre ficou Supervisionando Ele participou Muito Do processo Mas quem Acompanhou A gente De perto Foi A doutora Marta Também Gostaria de agradecer O Fred O Guto E o Bernardo Pelo relato Super bacana Super inspirador Eu queria abrir Para a pergunta A professora Marília Gustavo A Laura Doutora Marília Acho que o microfone Está fechado Eu acho que agora foi Eu abri duas vezes Fechou Agora abriu Eu gostaria realmente De agradecer Os palestrantes Aqui Os três Nossa Compartilharam Experiências Que eu adoraria Ter tido Na época Na minha graduação Também Por isso que eu vi A importância Da mentoria Pelo professor Parabéns E o professor A gente vê As três Crias maravilhosas Que o senhor Teve Então aí Uma perguntinha Frederico Agora que você Já está na sua vida Mesmo Quais são os seus Planos de carreira Porque assim Você aprendeu tanta coisa Também em termos de vida Não só profissional Mas vida pessoal Mesmo Quais são os seus Planos de carreira Agora Com certeza Bom Eu sempre Sempre que eu me pego Num momento assim De mais Acomodação Só seguindo Realmente o dia a dia Ali na residência Eu penso Que eu posso Fazer Para mudar Alguma coisa Acho que isso O professor Medina Tatuou no meu cérebro Procurar sempre Alguma coisa nova Para fazer Alguma coisa diferente Eu tenho como plano De carreira agora Fazer oftalmologia Terminar o felon Quero ir para fora Fazer alguma Uma especialização Mais acadêmica Fora Tenho essa vontade E E depois Não sei Um pouco cedo para falar Se eu ficaria fora Ou se eu voltaria Mas com certeza Quero complementar Minha formação fora Muito por causa disso Do que estavam falando Antes de gestão Eu penso que atualmente É muito importante Ter uma formação de gestão É algo que eu Que eu Vou procurar Logo mais Acho que ainda É um pouco cedo Até porque Eu não tenho Um consultório Não tenho Muitas vivências Fora da universidade Mas Está nos meus Próximos passos Aí também Obrigada Eu só tenho uma coisinha Já para Complementar Que eu gostaria Porque eu gostei muito Uma parte que o Gutenberg Também falou Mencionou agora Que o curso de medicina Assim Não, qualquer curso Não seja Medicina Qualquer outro curso Assim Não ser tão Tão quadradinho Então vamos supor Vocês são da geração Do futuro São pessoas que Tiveram uma experiência Super legal O que você Sugeriria para um curso Nosso Daqui uns 10 anos Quando você já estiver Bem atuando O que você sugeriria Para um curso de medicina Ser mais legal No seu ponto de vista Eu acho que Eu não tenho críticas Tanto assim Em relação ao nosso aprendizado Aqui na escola Eu quis dizer mais Em relação ao que a gente tem De base Sabe De ensino fundamental Mas eu acho que Talvez inserir mais o aluno Com atividades práticas Como foi o que aconteceu lá No meu caso Que trouxeram Aqueles rins De animais E quiseram a gente Colocar a mão mesmo Porque aquilo marca A nossa cabeça A gente pode ler Mil vezes Mas assim Fazer A coisa Não tem como Não decorar E não aprender E fixar Mas eu acho que A gente já está Nesse caminho Esse ano Eu já tive várias Coisas nesse sentido No quarto ano também Apesar da pandemia Mas eu acho que é isso É fazer o aluno Se desassossegar Colocando ele em prática Assim Eu pessoalmente No internato A parte que mais me anima É quando eu tenho Que atender sozinho Sabe A parte observacional Acho que é fundamental Mas se tem algum ponto Que eu acho que Ia melhorar na formação Seria isso De colocar o aluno Mais em xeque Vamos dizer assim Tirar a linha Do conforto Isso aí Obrigada Acho que eu vou fazer Uma pergunta Então Primeiro eu queria agradecer Gente Esses lados foram ótimos Eu adorei E eu queria só perguntar Qual que foi o tempo Que vocês usaram Para se programar Para fazer Os intercâmbios Que vocês fizerem Se foi um ano Se foi mais rápido Se foi mais corrido Esse tempo foi bom Vocês sugerem Que os alunos Façam nesse tempo Bom Vou falar Um pouquinho De cada uma Das vezes Que eu fui Quando eu fui Para o Etiópia A gente tinha Acho que uns Alguns meses Três Três meses Era um processo Basicamente De tirar visto Não tinha Muita burocracia Então Foi relativamente Tranquilo Não acho Que precisava Muita coisa Aí sempre Conversa Na graduação No estágio Que está passando Os professores Costumam ser Muito compreensivos Com isso Até porque Eu acho Que é uma experiência Que enriquece bastante E Enfermaria de clínica Vai estar lá sempre Para você ver Um paciente Quando voltar Recorre alguma coisa Depois Quando eu fui Para Para Groningen Foi alguma coisa Mais pensada Porque o curso Acontece Em um tempo Específico Então Acho que Eu já tive Que me preparar Uns seis meses Para passar E ter tudo isso Um tempo Bem ok Os Estados Unidos Acho que acabou Sendo a mesma coisa Uns seis meses Para tirar visto Os Estados Unidos É mais chato Mas acabou Dando super certo Seis meses Ou menos Acaba dando tranquilo Sempre quando aperta A gente dá um jeito E faz as coisas Eu queria perguntar Para o Guto E para o Bernardo Como que eles aplicaram Para o Summer School Como que foi Esse processo Quais que foram As etapas Como é que um aluno Hoje na Unifesp Pode se candidatar A esse programa No nosso caso A gente É que o Summer É algo Bastante único E vinculado A mentoria Do professor Medina Então A gente Então assim O principal Para a gente O primeiro passo Para fazer Isso tornar possível Foi Frequentar as mentorias Tanto do Medina Quanto da doutora Marta E Seguir Algumas Entre aspas Exigências Fazer Fazer parte daquilo Então Trabalhar a parte científica Sempre ir atrás De coisas que interessem Ir atrás de professor A parte do trabalho Voluntário Todas são Pré-requisitos Mas ao mesmo tempo Fazem parte Da mentoria em si Então No Acho que Foi em abril Que De verdade Aconteceu O processo seletivo De abril de 2019 E Foi basicamente Uma entrevista Uma Com a doutora Marta Então teve um teste Foi uma entrevista Em inglês Então A gente tinha que mostrar Se a gente tinha Algum Algum Know-how Alguma experiência Com a língua Já Porque Tinham Colegas nossos Que Se fossem Eles Devido a essa Defasagem Em relação A língua inglesa Eles não conseguiriam Aproveitar Inclusive O Um colega nosso Da nossa turma Ele Foi para Foi para o Reino Unido Para algum país De lá Justamente Para Fortalecer a parte Da língua Antes dele ir Para Para o Sana Infelizmente Ele não pôde ir Por causa da pandemia E mil coisas Mas O processo Seleitivo Assim Pontual Foi Um teste Para Entrevista Com a análise De currículo E um teste Para avaliar A eficiência A capacidade De se comunicar Em inglês De entender Mas eu acho Posso falar Uma coisa Porque também Não precisa Esses cursos São abertos Então Quem se interessar E porventura Não tiver feito Mentoria A Universidade De Groningen Oferece Esses cursos Anualmente Não sei como Está agora Com a questão Da pandemia Acredito que Deve estar voltando Mas eles oferecem Tem que pagar Uma taxa Claro Mas é Uma coisa Aberta também A gente Teve o privilégio De fazer com o doutor Medina Teve esse processo Facilitado Mas é uma Eles têm Vários programas Não só Com transplante de órgãos Tem outras áreas Também Tem um Summer de saúde pública Também Public health Acho que tem Alguma Alguma aluna Da turma Do Fred Ou de uma turma anterior Que ela fez Um desses também Mas aí E foi por fora Da mentoria Em termos de custo É muito alto Não sei Em termos De Porque Ou seja Eles Você tem o custo lá Mas assim Assim Local para ficar Alimentação Assim Não sei O que significa É muito alto Agora Marília Marília Só Se eu puder responder Quando eu conversava Com os alunos Eu falava Essa questão de custo Não deve ser levada em conta Porque você sempre consegue O recurso é pequeno Eu até brinquei Assim Tem passagem Que você vai para a Europa Volta para o Peru Daí vai para a Grônio Demora mais tempo Para chegar Mas custa bem baratinho Eu usava esse exemplo Que é esbuxo Mas O aluno Se quiser ir para o exterior Ele tem que pensar No primeiro ano Durante a graduação Ele tem que pensar Então onde ele vai O ano que ele vai Então os alunos Que querem fazer Um ano De intercâmbio O melhor ano É no ano de transição Entre o quarto E quinto ano Você fica fora Do ano E depois você já Entra na clínica E Eu fiz assim Eu fiz isso com meu filho Meu filho Quando ele entrou Ele entrou na Santa Casa Eu sei que a Santa Casa Tem pouca pesquisa Ele queria fazer Recursinho de novo Falei de jeito nenhum Porque quando eu passar de novo Combinei com ele Entre o quarto E o quinto ano Você vai ficar Um ano fora do país No primeiro ano Do curso de graduação Nós já entramos em contato Definimos o lugar Ajustamos tudo Onde ali Quando você pede Com esse tipo De antecedência Não tem como Um amigo seu Que é pesquisador Fora Ou algum contato Que você tem fora Falar não Você pede Com três ou quatro anos Três anos De antecedência Para esses cursos menores De um mês também Se o aluno Se programar No primeiro Ou segundo ano Dificilmente Ele não vai conseguir Recursos Para mim Era muito mais fácil Falar para eles Pega minhas milhares De volta Minhas milhares E conseguir Fazer Que eles Fossem aceitos Um mês de antecedência Ou dois meses de antecedência Mas com um ano de antecedência Ou dois anos de antecedência Então esse convênio Que eu tenho Com o Groening Eu tenho um convênio Que tem cinco alunos Por ano Esse ano Eu participei Online E o ano que vem Vai ser presencial Eu vou participar de novo Eu tenho cinco Posso levar cinco alunos Não tem mais De cinco alunos Candidato E a Faz um processo seletivo Eu até me eximo De fazer Eu peço para a Marta Fazer Porque elas conhecem Ela conhecem mais Os detalhes A Marta nunca tinha andado De bicicleta E a Marta ficou famosa Lá em Groening Porque ela caiu Da bicicleta Dentro do riacho Quando chega alguém Algum brasileiro No Summer School São poucos alunos São vinte De total Cinco Vai daqui Sempre o nome da Marta É lembrado Porque ela caiu Onde E você sai de Groening Vai até essa fazenda De bicicleta Está escrito aqui Muito obrigada É só fazer com antecedência Só pensar com antecedência Agora Tem vários alunos Tem um aluno Agora que já preparou Está no primeiro ano Agora ele está no segundo Ele já está preparado Já está com tudo garantido Que ele vai para Harvard Entre o quarto e o quinto ano Mas ele vai para lá agora Vai visitar Vai conhecer o laboratório Vai trabalhar E Você sempre consegue Pegar passagem Com pessoas doadas Depois chega lá Fica com outro aluno Arruma o lugar O problema Nunca é limitação financeira Sempre que o cara esqueceu Foi deixando 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 Aí passou E não conseguiu Perfeito Obrigada Uma pergunta mais? Durante a permanência de vocês lá em Groningen Foi possível vocês terem contato com laboratórios Ou outros pesquisadores Para vocês já fazerem contato, por exemplo, com um doutorado Depois que vocês formarem Foi possível? Que a gente viu que um dos aspectos aqui da mobilidade É que os programas acabam se entrelaçando Uma porta vai abrindo a outra E tudo vai fazendo sentido Vocês conseguiram ter essa oportunidade lá De já fazer algum link Alguma parceria E já pensando no próximo passo Depois que vocês formarem? Bom, professora No meu caso Eu Assim, eu acho que eu não consegui criar esse Um vínculo tão forte a esse ponto Mas Pelo menos Por enquanto Mas No isso Como eu consegui Assim Conversar com alguns professores ali Até comentei Que eu Tinha uma professora Que eu Que eu li alguns artigos dela Que ela é super referência na parte Da minha iniciação científica E Numa das Das palestras Assim Das atividades Eu Tive a oportunidade de falar com ela E tal Ela conhecia Descobri que ela conhecia meu orientador E Então, acho que Ainda não parei pra pensar isso Eu tô Acho muito mais focado na residência Por enquanto Mas Quem sabe Eu acho que Acho que a porta existe Mas Acho que Se eu tiver um pouquinho de proatividade Acho que dá pra Pra aproveitar Assim Eu só completando de novo Mais alguma pergunta Só completando de novo Érico O Bernardo respondeu Ele aprendeu o caminho já Então ele já sabe Que o caminho tá aberto E ele sabe Que é como fazer contato Com as pessoas Que as pessoas não são fechadas Assim Ele sabe Se ele quiser fazer Cumprimentar a residência fora Ou fazer a participação fora Ou participar de algum tipo de atividade fora do país Ele sabe que esse caminho é possível E ele já conseguiu isso uma vez Ele consegue isso de novo A questão é aquela que eu tô falando Precisa planejar isso com antecedência Porque não dá pra fazer correndo Se você planejar com antecedência O recurso você consegue E consegue Então eles já aprenderam o caminho Já é diferente Quando eles forem agora Completamente diferente De nunca ter ido Já até se sente mais à vontade Em todo lugar Já não vai chegar aquele atranhadinho Como se chegaram na primeira vez Com certeza É o grande legado Dessa experiência Se não houver mais perguntas Se não houver mais perguntas Eu gostaria de agradecer A participação de todos E fazer o encerramento do evento Eu acho que algumas mensagens ficam desse evento Uma que pra fazer mobilidade A gente precisa de proatividade Precisa de planejamento Precisa pegar firme com o inglês É a língua universal Mas é possível dar certo A gente teve vários exemplos aqui De alunos que deu certo Apesar de toda a turbulência inicial Para definir essas questões Existem várias formas de mobilidade acadêmica Estágio de seis meses a um ano Estágio de curta duração pela Cleve O programa de MD-PHD O programa de tutoria e mentoria Que o professor Medina é um líder Dentro da Unifesp Mas a gente viu também Que todas essas formas de mobilidade Elas acabam se entrelaçando E é natural Uma porta vai abrindo a outra Isso acontece de forma tão natural E o ganho não é só profissional Não é só a gente aprender A trabalhar em parceria Mas é um ganho pessoal tremendo A gente aprende uma outra cultura A gente faz nossos amigos E acho que é uma experiência Que a gente leva para a vida toda Vamos trabalhar juntos Na mobilidade acadêmica Contribuir para a internacionalização Da Unifesp E torcer para que ano que vem A gente possa fazer esse evento presencial Que a mobilidade aconteça De uma maneira muito mais efetiva Do que foi nesses dois últimos anos Por conta da pandemia Então vamos em frente Muito obrigada a todos pela participação Um grande abraço aí E um ótimo final de semana Obrigada, gente Muito obrigado, professora Obrigado a todos Tchau, obrigado Tchau, tchau Abraço a todos Abraço a todos Tchau